Cumprimento a todos, sejam muito bem-vindos a essa, eu diria até um papo, nesse momento a gente vai conversar um pouco sobre as estratégias do aprimoramento da regulamentação de pesquisas clínicas, de forma que a gente facilite o entendimento e especialmente que vocês reconheçam todas as ações que foram realizadas, empreendidas até aqui, e eu queria reconhecer especialmente o trabalho liderado pelo Claudio Osvaldo, junto com toda a sua equipe técnica, e é um trabalho feito com a grande participação dos servidores e servidoras da Anvisa, que já vem há muitos anos atuando na área de pesquisa clínica, então além do conhecimento técnico tem um compromisso, especialmente de ampliar a condição de ensaios clínicos no Brasil, como uma estratégia, inclusive de tecnologia, de favorecer o acesso a novas tecnologias, mas sempre primando também a busca para a condição de estudos com segurança, com qualidade, e buscando aí o desfecho de eficácia. Então, essa equipe é uma equipe reduzida e que vem, ao longo do tempo, buscando essa modernização da regulamentação nova. Lembrando do grande avanço já que nós tivemos com a implementação dessa regulamentação e também durante esse período, a presença mais constante da Anvisa nos fóruns de discussões de convergência regulatória, especialmente a NCH, também troca de informações com outras autoridades, conhecendo um pouco mais o seu processo de trabalho, e a gente ainda tem um caminho de construir ainda mais essa confiança e troca de informações entre as autoridades. E, no meio dessa caminhada, a gente também tem uma nova medida legislativa no Brasil, que está já na sua reta final para sancionar, ou de forma completa ou parcial, mas não nos cabe aqui essa discussão. E a regulamentação nova vem já nesse bojo, inclusive, de uma perspectiva de uma nova medida legal no país. Esse foi o esforço, inclusive, ali na reta final, antes de colocar o tema em consulta pública, feito pela coordenação de pesquisa clínica. Eu tive a honra de trazer o tema à relatoria, na diretoria colegiada, uma honra maior ainda ter sido sorteada para conduzir essa consulta pública. Então, certamente, esse é o início das discussões da participação social, que são extremamente relevantes no processo regulatório, e tem o condão do seu aprimoramento. Eu queria colocar o nosso compromisso, especialmente aqui dessa equipe, que está aqui nessa tela, mas o restante também que está por trás, de a gente trabalhar com a maior rapidez possível. Então, a gente gostaria de conduzir o tema nesses 45 dias de consulta pública, num debate claro, mas que a gente possa também modernizar essa norma com maior agilidade. Nós temos um caminho a percorrer, do ponto de vista de criar cada vez mais no Brasil, centros que conduzem estudos clínicos com a dívida de boas práticas clínicas, com dados rastreáveis, de forma que os estudos que sejam conduzidos no Brasil sirvam para uma tomada regulatória, de decisão regulatória no Brasil, mas também para outros países. Entendendo a expertise que é que nós temos, especialmente, eu diria que o nosso ecossistema da condução de ensaios clínicos é um ecossistema favorável do ponto de vista do conhecimento dos profissionais. A gente ainda tem que avançar em alguns pontos, inclusive de ampliar o número de centros, especialmente em outras regiões do país, que ainda é, nós sabemos que são, temos ainda um perfil concentrado, especialmente no eixo sul e sudeste, e acho que, de repente, a própria nova medida legislativa possa favorecer esse crescimento. Certamente, tem pontos que nos preocupam e as questões relacionadas a aprovações tácidas para a condução, então a gente precisa ainda ter uma maior rede de colaboração e responsabilidade do cumprimento das diretrizes para que a gente não conduza estudos no Brasil que não possam ser utilizados para uma tomada de decisão regulatória. Então, a gente precisa também trabalhar em redes, trabalhar com compromisso. Buscamos o fortalecimento da equipe, especialmente do ponto de vista quantitativa. Claro que o aprimoramento qualitativo do conhecimento, ele é uma constante, especialmente para quem trabalha com a regulação e se desafia cada vez mais com as inovações tecnológicas e, por vezes, as inovações vão ser via administração, que a gente não é na rota comum. Então, a gente também tem o compromisso de buscar sempre a capacitação da nossa equipe e também contar com o apoio da sociedade, especialmente das academias e de outros saberes para nos apoiar numa decisão. Eu vou parar de me alongar, mas eu queria dizer mais uma vez que eu conto com a colaboração da participação social e que a gente faça isso também de forma organizada para que a gente consiga também superar com maior agilidade essa consulta pública. Esse é o compromisso especialmente da COPEC e queria dizer também para a gente ter um ambiente favorável no Brasil, de inovação, inclusive inovações nascedoras aqui no Brasil, também do ponto de vista das startups, das universidades. Então, nós precisamos nos aproximar, que todos conheçam essa mesma linguagem, entenda isso como estratégia especialmente de uma ciência que busca a proteção dos pacientes, que é o nosso norte de atuação. E eu espero fortemente que esse webinar seja a primeira ponte. Parabéns, Cláudio Osvan, parabéns, Adriana, parabéns, Kelly, Cristiane e Fanny, que conduzem essa matéria diretamente. E muito obrigada pelo trabalho, pela dedicação de vocês, que superam muito mais do que as dificuldades. É uma equipe que trabalha além das dificuldades apresentadas. São 17 pessoas que conduzem o Brasil hoje a atuar na posição 17ª. E certamente o anseio é que a gente esteja entre os 10 primeiros e que a gente tenha essa equipe reforçada e que a gente tenha a pesquisa clínica como estratégia para o país em todos os seus âmbitos, inclusive na Anvisa. Muito obrigada e é uma honra participar da abertura deste webinar. Obrigado, doutora Meruzi. Então, seguimos com o nosso evento, com o nosso webinar para a primeira exposição. Eu convido minha colega, Adriane Alves de Oliveira, da Coordenação de Pesquisa Clínica da Anvisa. Adriane, por gentileza, coloque no outro modo, Cláudio Osvan. Você vai ter que alterar que estão aparecendo duas telas. Obrigada. lá no Exibir Configurações, mas lá na sua esquerda, lá em cima. Você está enxergando, Cláudio Osvan? Exibir Configurações à sua esquerda? No alto da tela? Já está compartilhando? Já está compartilhando e está compartilhando tudo. Duas telas e é só para compartilhar uma tela. Pera lá. Já está compartilhando um pedaço do próximo slide. Faz como você fez daquela primeira vez? Deixa eu sair aqui antes. Só um instantinho. Deixa eu... Vou arrastar aqui para... Está dentro do... Só um minutinho, Adriane. Só para... Você tem a mesma apresentação? Sim. Você pode tentar compartilhar? Vamos tentar aqui. Eu acho que o Cláudio Osvan vai conseguir agora. Vamos tentar. Se não, eu tento. Só mais um minuto que está uma tela branca. Deixa carregar como você fez naquela primeira vez. Está, Cláudio Osvan? Não foi? Sim. Você está compartilhando a sua tela. A gente está vendo todos nós no compartilhamento que você está fazendo. Você tem que escolher a tela que está a sua apresentação. Prontinho. Prontinho. Agora sim. Boa tarde, pessoal. Você vai fazer alguma fala, Cristian? Não, não. Eu ia falar... Está com você. Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Adriane. Sou especialista da coordenação de pesquisa clínica de medicamentos e produtos biológicos. Coordenadora substituta da COPEC. Trabalho na Anvisa e na coordenação de pesquisa clínica há 10 anos. E eu vou iniciar a apresentação. Em seguida, o Cláudio Osvan vai continuar. Então, hoje nós estamos aqui para fazer esse webinar com vocês para explicar os principais pontos da revisão da RDC 9 de 2015. Já foi aberta, né? A consulta pública 1.257. Ela foi aberta no dia 14 de maio. Ela já está disponível na página da Anvisa, mas ela ainda não está disponível para contribuições. As contribuições estarão disponíveis só a partir da semana que vem. Próximo, por favor. Pode, Osvan? Pode passar. Não. Não foi? Para mim, não. Vou tentar por aqui. Cláudio Osvan, você me dá, hein? Você me passou? Pô. Foi? Não, Cláudio Osvan. Foi? Não. Eu vou sair e entrar de novo. Só esteja. Não. Não. Aqui, não. 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 Tenta passar, por favor, Cláudio Osvan, para o próximo slide. Aqui eu estou passando. Para a gente, não. Não, né? Bom, deixa eu ver aqui. Isso aqui eu passo para... Eu não sei se... Adriane, você consegue acessar no... Na pasta? Tentar compartilhar aqui do meu. Eu estou fora da minha sala aqui. Adriane, faz isso. Compartilha do seu, por favor. Você pode parar de compartilhar. Cláudio Osvan, para a gente ler. Senta, Adriane. Adriane, agora você precisa escolher a tela que está a sua apresentação. Você está na tela que está todos nós. Só um instante que ela está lentamente carregando a apresentação. Ela não está abrindo. Tem outro local e abrir. Adriane, você quer me mandar ela por e-mail também, por gentileza? Porque eu posso tentar daqui também. Por favor. Não. Por algum motivo não abre para mim. Pode ser por e-mail, pode ser pelo Teams também, tá? Tanto faz. Ficou mais fácil para você. Tá. Pedimos só um pouquinho de paciência, senhores. Gente, desculpa. Quando nós testamos, estava tudo ok. Patrícia, deixa eu tentar aqui. Vai que vai. Tchau. Coloque no modo apresentação agora. Passa, por favor, para ver. Aí, agora está valendo. Quem que está compartilhando é você, Adriana, ou é o Claudio Oswaldo? Sou eu. Sou eu, Claudio Oswaldo. Obrigado, gente. Ai, gente, desculpa. Sabe que o teste deu tudo certo, né? No teste estava normal. Aí apareceu essa confusão agora. Então, vamos lá, Adriane. Começamos com emoção. Desculpa a confusão, mas vamos lá. Então, esse projeto de revisão da RDC-9, ele fez parte da última agenda regulatória da Anvisa, de 2021-2023, e fazia parte do tema 8.22, e como se estendeu para o ano seguinte, entrou também na agenda regulatória atual, que é a 2024-2025, e hoje esse é o tema 8.32. Então, para quem não é familiarizado com a agenda regulatória, ela é um instrumento regulatório da Anvisa, que prevê todos os temas que vão fazer parte das regulações da Anvisa para esses períodos, né? Então, a pesquisa clínica é um dos temas prioritários para a Anvisa nesse período de 2024-2025. Então, nós identificamos como necessidades, durante a revisão da RDC-9, uma regulação mais fluida e focada no risco, com a necessidade do uso de critérios de risco e ou complexidade para permitir que a Anvisa direcione seus esforços para os processos que representem um maior risco sanitário. Também identificamos uma necessidade de maior alinhamento e harmonização do regulamento nacional com as diretrizes e os padrões internacionais de pesquisa clínica. Então, um alinhamento maior da Anvisa com a ICH e com outras agências que a Anvisa considera como agências de referência. E como a diretora Meiruzzi já adiantou na fala dela, considerações e adequações em relação ao projeto de lei de pesquisa clínica, que iniciou lá atrás, em 2015, foi um projeto de lei de iniciativa do Senado. Então, ele começou como PLS 200 de 2015, foi para a Câmara como PL 7082 de 2017 e voltou para o Senado como PL 6007 de 2023. Então, hoje ele está aguardando a avaliação do presidente para sanção ou veto. Então, ele está próximo de ser aprovado, aprovado, finalizado. E temos como premissas nessa revisão da norma o reconhecimento dos avanços que foram alcançados com a RDC 9. Então, quando a RDC 9 foi pensada lá atrás, no momento da revisão da RDC anterior, que era a 39 de 2008, naquele momento houve a visão global do desenvolvimento clínico e do acompanhamento do medicamento experimental e todos os ensaios clínicos vinculados àquele medicamento com a criação da figura do DDCM naquela época, do dossiê de desenvolvimento clínico do medicamento. Então, com essa revisão da norma, nós estamos mantendo o DDCM e a otimização dos processos sem o comprometimento da qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos experimentais. Próximo, por favor. Como objetivos, né, o objetivo geral de revisão da norma, aprimorar a atuação regulatória da Anvisa na anuência e no monitoramento de ensaios clínicos, sempre baseado em risco sanitário e, como objetivos específicos, tornar o marco regulatório apropriado para que a agência, se ela balize sua atuação onde houver maior risco sanitário. Identificação dos processos de desenvolvimento clínico que sejam de maior risco sanitário, para que a atuação da agência seja nesses processos de maior risco. Equilibrar as atividades de anuência com as atividades de monitoramento de ensaios clínicos com base no risco sanitário. redução dos prazos de avaliação de ensaios clínicos, promoção de um ambiente regulatório que seja favorável à realização de pesquisas clínicas no país, maior convergência às diretrizes e padrões internacionais, e o fortalecimento e modernização do nosso arcabouço regulatório. Próximo. Como foi essa nossa jornada? Não foi uma jornada simples, não começou agora. Nós iniciamos essa jornada em 2021. Então, a área começou as discussões internas para a revisão da RDC-9. Em 2021, ainda durante a emergência em saúde pública da COVID. E em 2022, foram iniciadas as primeiras oficinas de análise de impacto regulatório, de AIR. E no total, contando as oficinas de AIR e as discussões internas da área, para se pensar no racional de revisão da norma, o que a gente iria manter, o que iria retirar, como que seriam os caminhos da revisão, nós fizemos 24 reuniões internas. E nós criamos, basicamente, três GTs para cada tema, que foram GTs formados mais ou menos por três, quatro servidores, cada um, para discutir cada um desses temas. Qualidade, análise baseada em risco e monitoramento de ensaios clínicos. E esses GTs começaram a fazer esse trabalho. E, depois do trabalho inicial de cada um dos GTs, em outubro de 2022, foram realizados dois diálogos setoriais para discutir a proposta de revisão da norma. Eu vou falar um pouco mais dos diálogos setoriais daqui a pouco. E, em 2023, foi elaborado o relatório parcial de AIR. E, agora, esse ano, foi elaborada a minuta de consulta pública da nova norma e o relatório final da AIR. Pode passar para o próximo. E, aí, cada GT teve as suas atividades, independentemente. Os outros dois GTs de avaliação baseada em risco e de monitoramento, eles conseguiram finalizar as suas atividades um pouco mais rapidamente. E o GT de qualidade, por ter uma quantidade um pouco maior de informações, isso é um assunto um pouco mais complexo, demandou um pouco mais. Então, nós começamos as atividades ainda em 2021, quando começou a se pensar na revisão da RDC-9, e as atividades do GT ainda continuam. Fizemos um total de 29 reuniões até o momento, e o GT, basicamente, estudou os principais guias e legislações das agências regulatórias estrangeiras equivalentes, que a Anvisa considera, relativos à qualidade dos produtos sob investigação. Então, o GT fez, inicialmente, um estudo comparativo desses guias e legislações, e depois de um estudo comparativo inicial, veio o Diálogo Setorial, de outubro de 2022, e com o auxílio do material que nós coletamos no Diálogo Setorial, nós elaboramos uma proposta de texto, e essa proposta de texto, ela amadureceu, e ela será publicada como uma instrução normativa, detalhando os requisitos de qualidade do produto sob investigação. Então, ela virá em formato CTD, e serão descritos os requisitos de qualidade de uma forma específica. A Iene, ela vai substituir os dois manuais de qualidade que nós temos hoje, que são os manuais de qualidade de biológicos e de sintéticos, e na nova norma, serão mantidos requisitos mais gerais de qualidade, também seguindo a logística do CTD, e a Iene, ela vai trazer esses requisitos de forma mais detalhada, para que a Anvisa, ela seja, ela oriente melhor os desenvolvedores, e que fique mais claro o que é a nossa expectativa em relação aos requisitos de qualidade para evitar exigências. A ideia, o racional é esse. Pode passar para o próximo. E em relação ao Diálogo Setorial, nós fizemos, né, com essas associações que estão listadas, né, Abracro, Interfarma, Singus Farma, Abifina, Alanac e Farma Brasil. Foi muito produtivo, né, nós coletamos todo esse material que auxiliou bastante essas três frentes, e acelerou bastante o nosso trabalho, né, para que a gente pudesse chegar hoje, né, aqui com essa proposta de norma. E eu queria destacar aqui, né, um trabalho que a gente fez que demandou bastante da equipe técnica e que culminou na finalização da AIR e na finalização do relatório de AIR, que foi esse trabalho que a gente fez, né, de reflexão, né, para a elaboração do relatório de AIR ao final. Então, tem todas essas etapas, né, nós fizemos a identificação e análise do problema, então, com isso, nós pensamos nas causas, né, quais são os agentes, nas causas do problema regulatório, a identificação dele, a análise, quem são os agentes que são afetados, agentes internos, agentes externos. Então, ali envolve todo mundo que está no mundo da pesquisa clínica. A Anvisa, o Ministério da Saúde, CEPs, Coneps, Centros de Pesquisa, patrocinadores, ORPCs, e quais são os impactos para todos os envolvidos na pesquisa clínica. Qual é a fundamentação legal que ampara a atuação da Anvisa. Então, tudo isso, né, foi verificado aqui nessa primeira etapa, depois fizemos a identificação e análise das alternativas regulatórias. Então, aqui nós verificamos quais eram as possíveis alternativas para o enfrentamento do problema regulatório. Fizemos uma avaliação de impacto de cada alternativa para cada sessão, né, da RDC de pesquisa clínica. Fizemos um mapeamento da experiência internacional para verificar como os outros países fazem a regulamentação de pesquisa clínica, que medidas que são adotadas, como poderíamos usar essa experiência que os outros países têm. E, no final, fazer uma comparação dessas alternativas para verificar qual seria a alternativa mais adequada e fundamentar por que nós estávamos escolhendo essa alternativa. Pode passar. Eu finalizo aqui minha fala e passo agora para o nosso coordenador, Claudio Oswam. Bom, obrigado, Adriane. Me ouve? Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Obrigado. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu me chamo Claudio Oswam. Atualmente, eu estou na coordenação da coordenação de pesquisa clínica, né, de medicamentos e produtos biológicos. Sou farmacêutico. Estou aqui na Anvisa desde 2007 e, enfim, passei, né, por algumas áreas de registro de medicamento novo e, em seguida, vim para a pesquisa clínica e estou na pesquisa clínica desde um pouco antes da pandemia, né. Bom, o que eu vou trazer aqui, primeiro, agradecendo a todos aí pela presença, uma presença maciça que mostra a importância do tema, né, a relevância do tema e, de fato, é um tema muito relevante. Como já foi dito, esse foi um trabalho, né, bastante longo, né, e desafiador, porque, além de ser uma norma muito longa, muito grande, enfim, né, ocorreram muitas mudanças, né, ao longo desses últimos anos, e, enfim, e nós tivemos que fazer essa discussão, ainda que, a despeito, né, do número muito pequeno de servidores, enfim, nós tivemos que continuar, mesmo ao longo da pandemia, fazendo a discussão e também procurando alternativas, enfim, que atendessem, na melhor forma possível, aquele momento, né, grave para todos nós, que culminou, inclusive, na publicação de duas RDCs, que são as RDCs de Realize, que a gente vai falar delas um pouco adiante. Bom, essa semana, então, no final do mês passado, dia 30, a gente, então, levou, né, a proposta da Minuta Praticol, né, que fez o debate, enfim, aprovou a consulta pública, a consulta pública, ela foi publicada ontem, né, já com a Minuta, o que é muito bom, porque é importante que, espero, né, imagino que muitos de vocês já tiveram acesso ao texto, né, e assim fica mais fácil para a gente encadear aqui a discussão, as contribuições poderão ser feitas a partir do dia 21 do 5, né, quando o formulário vai ser aberto, mas, para além do formulário, nós também disponibilizamos o e-mail institucional, né, da coordenação de pesquisa clínica para que vocês também possam tirar dúvidas, enfim, dada a urgência, né, do tema, e, inclusive, porque essas duas RDCs a que me referi, elas têm uma, que são de Relize, né, e elas fizeram uma diferença muito grande na liberação de estudos, né, durante 2022, 2023 e final de 2021, elas foram muito importantes, muito relevantes, mas elas têm um prazo de validade que é agora até o dia 23 de maio próximo. Então, havia essa urgência, né, para que a gente acelerasse a revisão, né, principalmente com essa perspectiva de trazer essa experiência que nós tivemos com essas duas RDCs para dentro da RDC 9, né, e, na medida do possível, também nós fizemos, como já foi dito aí pela Adriane, né, nós fizemos as harmonizações, os alinhamentos, e, enfim, para que a gente pudesse oferecer aqui uma minuta, né, mais moderna, mais flexível também, né, e que converse também com a nossa realidade, né. Então, eu vou entrar aqui na minuta, e aí a estratégia vai ser o seguinte, uma norma longa, né, então eu vou parando, vou seguindo aqui, mas paro onde nós identificamos que houve pontos importantes, que foram alterados, né, ou informações novas, né, e, na medida do possível, eu vou aqui, né, fornecendo para vocês os esclarecimentos sobre as discussões feitas e por quê, e que conclusões que nós chegamos e por que que nós fizemos as alterações. Bom, aqui começamos a... vou utilizar sempre esse... essa nuvenzinha aqui, não é só para mostrar que aqui foi feito um pequeno ajuste, e quando for novo a nuvenzinha vai ser de novo e assim por diante, né, e em seguida eu destaco, né, onde que foi feita o... foi feita a alteração, né, e aqui no caso, então, foi só para reforçar um ajuste, não tem mudança relevante nenhuma, só para dizer que a norma é para estudos clínicos que tenham a finalidade de registro. Aqui também não alteramos nada, né, fala do objetivo, da norma e também da abrangência, e de novo, reforço, né, mantém-se o mesmo escopo que são os estudos clínicos para fins de registro. Então, sem alteração nenhuma até aqui. Bom, aqui nas disposições iniciais também fizemos alguns ajustes para de organização e disposição do texto, que é um texto um pouco mais mais fluido e mais inteligível, mais compreensível, né, então, a gente reorganizou, né, a norma de modo que ficasse um pouco mais clara, né, e aqui, por exemplo, é o caso, né, só fizemos aqui um, colocamos num único artigo ou num único parágrafo que antes era dividido, distribuído em vários parágrafos, né. Aqui nós colocamos os biosimilares, a norma não tratava de biosimilares, né, e também não tratará, mas ao longo da norma também vou chamar atenção que nós vamos fazendo alguns ganchos, né, para que a gente consiga depois tratar dos assuntos especificamente instrumentos específicos, né, seja uma Iene, um manual, enfim, até mesmo porque no caso particular de biosimilares é algo que ainda também está em discussão, inclusive, né, pela área de biológicos, né, que tem uma proposta de norma em consulta pública. Bom, aqui no artigo terceiro, estamos no escopo, né, ainda, eu gostaria de chamar atenção que essa foi uma mudança importante e que também fez parte, né, do, do, das discussões do nosso relatório de impacto regulatório, que é sobre os estudos fase 4, né, vocês devem se lembrar que a RDC 9, ela prevê que os estudos fase 4, também conhecidos como estudos pós-comercialização, eles fossem notificados, né, quando tivesse já um DDCM, né, do mesmo titular, da mesma empresa, patrocinador, enfim, que esse, essa notificação fosse vinculada a esse DDCM, caso não houvesse um DDCM, que se utilizasse um código de assunto próprio, como um estudo fase 4, né, sem DDCM, não vinculável a um DDCM. E aqui o que a gente tem, na verdade, esse, esse item da norma, essa notificação tinha um objetivo, tem, né, ainda o objetivo muito claro, que é o de poder emitir um documento que é para importar, eventualmente, insumos farmacêuticos serão utilizados nesses estudos. Mas o que a gente observou ao longo da vigência da norma, e aqui eu fiz um levantamento muito rápido em relação aos anos 2022, 2023, em que nós recebemos 41 pedidos, né, notificações de estudo fase 4. Desses 41, 12 foram vinculados, já tinham o seu DDCM, e 29 não tinham o DDCM, entraram com um código de assunto específico, e 12 desses 41, 41 notificações foram encerradas, porque eles não tinham, não se tratava de fase 4, né, e também porque não tinha, não envolvia, não demandava importação de nenhum medicamento, né, então, a nossa conclusão ao longo das discussões do AIR foi que nós excluiríamos essa obrigatoriedade de notificação de estudos de fase 4, né, e que eventualmente na necessidade, havendo necessidade de importar insumo, enfim, não é comum, não é, para um fase 4 importar medicamento experimental, comparador, nós estamos fazendo, falando de um fase 4, mas pode acontecer, né, que esse, essa, que esses estudos, que essas notificações, ou que essa importação fosse enquadrada no procedimento que hoje está descrito na RDC172 para estudos científicos ou tecnológicos sem fins de registro, tá, então, essa foi uma mudança importante e a partir dessa minuta aprovada, uma vez aprovada, então, a gente não precisa, passa a não ser mais necessária a notificação de estudos clínicos de fase 4. Bom, seguindo também aí no artigo 4º e 5º, né, só pequenos ajustes também, né, incluindo os produtos de terapia avançada, né, que a norma não se aplica, só para chamar atenção a que se aplica e a que não se aplica, no artigo 5º já existia, né, a previsão de que estudos, casos não previstos na norma, que a gente poderia, né, elaborar instruções, orientações, enfim, para tratar de casos omissos, né, mas ela falava mais basicamente de ensaios clínicos e aqui a gente só deu um pouco, ampliou um pouco mais, né, e isso principalmente nos casos de emergência pública em saúde, por exemplo, que foi o caso, né, quando a gente recorreu muito a esse artigo, né, embora não tão, ele não dissesse especificamente dos casos, né, obviamente foi uma surpresa para todos nós, mas nós fizemos esse ajuste aqui para ampliar para essas situações. Bom, das definições, a maior parte foi mantida sem alterações e aqui eu vou só chamando atenção, vou passar um pouco mais rápido aqui, mas vou chamando atenção aqui para o que a gente incluiu de novo, né, e que será tratado obviamente no corpo da norma e aqui eu falo da autoridade regulatória estrangeira, né, o destaque para a ARRI, que são as autoridades regulatórias que nós passamos a reconhecer, né, são autoridades no mínimo equivalentes à Anvisa e que nós reconheceremos, nós aproveitaremos, faremos o aproveitamento das análises realizadas por essas agências, por essas autoridades, né, para subsidiar ou para apoiar as nossas análises, inclusive para nós otimizarmos as nossas análises e dar um pouco mais de celeridade. Foi o que nós tratamos, por exemplo, na RDC 601 e RDC 573. Essa é uma estratégia não só da COPEC, né, embora a COPEC desde 2012 já falava em, não era, a palavra não era essa, não é de realize, mas já se falava em reconhecimento, né, de outras autoridades. Então, aqui é uma outra, um outro definição, um outro termo novo, uma outra categoria, na verdade, que nós incluímos, que é sobre categoria de risco, né, no início nós dissemos que a norma, né, sempre possível, não é, nós sempre nos basearíamos em risco, né, para determinar o procedimento de análise, então, aqui nas definições, nós colocamos o nosso entendimento sobre a categoria de baixo risco, né, categoria de ensaios clínicos de baixo risco, se risco moderado e alto risco. O que a gente colocou na norma, não é nada, além do que vocês já conhecem, certamente, de outras autoridades, né, isso já tem, vem sendo utilizado por outras autoridades, e para algumas já há algum tempo, que é essa categorização de risco, enfim, e nós estamos, nesse caso aqui, nos harmonizamos, enfim, nos harmonizando, com o que já existe, né, no mundo afora, né, então, o que nós estamos chamando de categoria de ensaio clínico de baixo risco, ensaios clínicos de fase 3, medicamentos ou terapias com perfil de segurança conhecido, que representa o risco adicional mínimo para a segurança dos participantes do ensaio clínico em comparação com a prática médica usual, nas seguintes situações, quando se tem um medicamento já registrado, seja aqui no Brasil ou por uma dessas autoridades que nós reconhecemos, ou uma nova indicação, uma população, um novo público, uma população alvo, um novo regime posológico, né, mais para produtos já registrados, né, e com base em evidências robustas, na prática médica, enfim, também como de baixo risco, as associações de dose fixa, né, que cujos medicamentos, as monodrogas já têm um uso conhecido, enfim, consolidado, né, e que tenha, que já seja da prática médica, e aqui nós colocamos que nesse caso para ser de baixo risco, né, que não tem interação, obviamente, interação farmacocinética ou farmacodinâmica, no risco moderado nós colocamos novas indicações posologia e público-alvo, mais de medicamentos novos, absolutamente novos, ou seja, que não haja uma prática médica em relação a essa indicação ou que não haja evidências, referências quanto a essas novas indicações, as novas formas de farmacêutica e concentrações, nova via, os produtos biosimilares aqui também como de risco moderado e aqui as associações nesse caso a diferença é que para as associações que tenham eventualmente alguma interação farmacocinética ou farmacodinâmica, na minuta que foi publicada está com um erro e eu já estou corrigindo aqui, já chamando atenção para quando vocês forem ler. A categoria de alto risco obviamente é tudo novo, seja numa associação que tenha pelo menos um fármaco novo ou seja um fármaco novo, uma molécula nova, né? Então, essas três categorias nós vamos usar lá no capítulo de análise otimizada, porque eles estão aqui justamente para que nos dê o suporte para a gente estabelecer os critérios de análise otimizada, né? Bom, não há outras questões aqui. Aqui eu trouxe, nós incluímos a CTN Bio, né? Que dificilmente a gente fala, pelo menos aqui no nosso, na nossa área, enfim, mas de novo, né? Ao longo da pandemia, por vezes, nós tivemos que fazer essas discussões e fomos aconselhados a lembrar sempre que para determinadas situações é preciso que haja, né? a avaliação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio. Aqui, também ligada a CTN-Bio, né? Que é o que justifica a CTN-Bio estar aqui, né? Quando se trata de derivado de organismos geneticamente modificados, como as OGMs, então é onde entra a atuação do CTN-Bio. Bom, emergência em saúde pública, né? Nós colocamos aqui também, apenas para deixar mais clara o significado, o escopo, não é? Bom, aqui nós também incluímos, agora não mais em relação a risco, mas em complexidade, aqui nós estamos falando de ensaio clínico, né? Complexo. Nos anteriores, nós estávamos tratando de produto, Medicamento. Aqui nós estamos tratando do ensaio clínico em si, e nós estamos estratificando com base em complexidade, né? E aqui o que nós achamos, que nós incluímos, consideramos como ensaios clínicos complexos, né? Por exemplo, aqui na letra A, ensaios que estudam múltiplas terapias ou múltiplas indicações em um único ensaio clínico, chamado de protocolo dos mestres, né? E aí entra os basket trials, umbrella trials, platform trials, os novos desenhos, desenhos adaptativos, né? Que também, como o próprio nome, permite a adaptação ou mudanças ao longo do estudo, né? Com alterações previamente planejadas, constantes do protocolo, ensaios clínicos de fase 1, cujo medicamento esteja sendo utilizado pela primeira vez em humanos, né? O nosso first in human. Os ensaios clínicos que são realizados, integrados, fase 1, fase 2, fase 3, e outros, eventualmente, que possam surgir aí e que mereçam serem tratados em instrumento regulatório complementar. Bom, nós vamos utilizar também essa categorização mais adiante para a gente estabelecer alguns critérios, né? Para a otimização da análise. Bom, o ensaio clínico pós-comercialização fase 4, também nós destacamos aqui só para conversar com aquela explicação que eu dei agora há pouco, né? Que colocamos um pouco a definição só para casar com aquela justificativa, aquele esclarecimento que a gente, que eu dei ainda há pouco sobre a exclusão do escopo da RDC 9 dos estudos clínicos fase 4. Aqui entra também a informação de referência sobre segurança, que é o RSI, e é importante eu lembrar, isso foi dito aqui no início também, que a gente, nós procuramos harmonizar, né? Vocês sabem que a Anvisa é membro do Conselho Internacional de Harmonização de Regulamentos para Medicamentos e é membro gestor, inclusive, e há vários, inúmeros guias, né? De eficácia, de segurança e qualidade. Então, nós tentamos, na medida do possível, fazer a adequação da norma já aos guias, né? E contando também com o mapeamento internacional que foi feito, as práticas, né? Dessas nossas, das outras agências, né? Os nossos pares. Então, algumas coisas vão surgir aqui, aí eu já aviso que não saíram do nada, sempre tem uma justificativa, enfim, a justificativa quase sempre é esse alinhamento, harmonização, seja com os guias do ICH, seja em face do mapeamento das conclusões que nós chegamos após o mapeamento das práticas regulatórias por agências mundo afora. A Instância Nacional de Ética em Pesquisa é um alinhamento, né? Uma harmonização com o PL 6007 que a Adriane já comentou logo no início, né? Então, só foi trazido para aqui. Aqui não tem alterações, ou seja, vale o que consta. De novo, aqui só foi migrar, não é? A definição de medicamento comparador modificado para cá do manual, hoje tem no manual, OGM novamente aqui, em relação a CTN-Bio. Aqui nós trouxemos também a pesquisa científica e tecnológica, porque nós, como eu disse ainda há pouco, fase 4, por exemplo, nós vamos direcioná-los, né? Para serem enquadrados na RDC 172, essa RDC 172 de 8 de setembro de 2017, que é RDC que trata de procedimento de importação para atender estudos que não tenham finalidade de registro, né? O fase 4, nós estamos entendendo também, que entraria aí também, porque eles não têm essa finalidade, né? Bom, e aqui, hoje chama atenção para o produto sobre investigação complexo, complexo, né? Nós consideramos complexo, e aqui vale eu fazer uma observação que é o seguinte, é, o texto do PL 6007, quando foi pautado na Câmara, ele ainda tinha no texto a previsão de um prazo de 120 dias, né? Para avaliação de produtos complexos, vocês devem se lembrar disso, era 90 dias, né? Prazo tácito, tanto um como o outro, um prazo de 90 dias, e, né? 90 dias são prazo regular, ordinário, e 120 dias quando se tratasse de produtos complexos, vacinas, produtos biológicos, enfim. E o texto remetia a nossa, a Anvisa, a regulamentação, né? Sobre o que seria produtos complexos. E, obviamente, produto complexo, a gente não fugiria muito do que hoje a RDC-9 já trata, né? Como, não fala exatamente de complexo, mas tem as exceções, Produtos biológicos, fase 1, fase 2, enfim, tem desenvolvimento nacional, e aí, obviamente, né? Em alguns casos, óbvio, precisava fazer, rediscutir e fazer uma nova estratificação, mas nós fizemos essa discussão sobre produtos, sobre investigação, sob essa perspectiva do texto do PL 6007, mas não foi, para nossa surpresa, o texto que foi pautado no Senado Federal já não existia mais o prazo de 120 dias, né? Então, foi mantido o prazo de 90 dias para tudo, né? Tudo. então, mas nós mantivemos aqui, porque nós vamos tratar de produto complexo mais adiante, né? No corpo da norma, e aqui eu não vou ler tudo, mas são, além dos biológicos, eu já comentei, anticorpos monoclonais, hormônios, substâncias derivadas de tecnologia de RNA recombinante, mRNA, alguns fitoterápicos, nucleotídeos, peptídeos, oligopeptídeos, enfim, nós colocamos alguns exemplos aí, formas farmacêuticas complexas, Lipossomos, enfim, que obviamente não são muito frequentes, mas que, com exceção dos biológicos, né? de forma geral, os anticorpos monoclonais, principalmente, os demais não são tão frequentes. Bom, aqui, para falar da análise otimizada, né? E a análise otimizada, o procedimento de análise otimizada que nós queremos dizer com isso é que a análise otimizada seria um procedimento de análise em que nós, Anvisa, estabelecêssemos um, ou estabeleceremos critérios para definir quais documentos ou quais informações serão parcial ou totalmente avaliadas, né? O dossiê, ele sempre terá que ser apresentado completo, integral, com toda a documentação, mas em termos de análise, nós podemos fazer uma análise otimizada ou uma análise completa, né? E aqui, então, o procedimento de análise otimizada é essa que a gente vai definir critério para ver quais documentos ou quais informações daquele pacote regulatório serão analisados. Bom, aqui também, de novo, é o Dessur, né? Foi, é só um ajuste, né? Que ele já está previsto nos guias de monitoramento, de segurança. O Reliance, como eu comentei também, hoje nós já temos, né? A RDC 601, 573, que são essas que expiram daqui a duas semanas. E o Reliance é o aproveitamento, né? Das análises realizadas por outras autoridades, aquelas áreas que eu citei há pouco, né? Através de uma confiança regulatória, né? Porque nós estamos reconhecendo autoridades que são, no mínimo, equivalentes a Anvisa. Então, por uma, por confiança regulatória, nós estamos reconhecendo ou reconheceremos as análises já realizadas, desde, obviamente, que a gente esteja tratando exatamente da mesma documentação, do mesmo protocolo, do mesmo produto, enfim. Bom, esse aqui também é suspeito de reação adversa, é também só uma harmonização com o guia, né? Bom, das responsabilidades, e aqui eu aproveito para chamar atenção que vai acontecer em outros tópicos, que sempre que houver um guia do ICH que trata do assunto mais especificamente, nós vamos remeter ao guia, né? Nós vamos deixar na norma aquilo que, eventualmente, nós entendemos que é preciso estar pela experiência e para reforçar e deixar mais claro, mas sempre que houver um guia, na maior parte das vezes, a gente vai remeter para o guia. E esse aqui é o caso, né? Das responsabilidades, porque o guia E6, do ICH, né? Que ainda está na versão 2, na R2, e a R3 já está aí no forno, né? Então, esse guia, ele já trata detalhadamente sobre brochura, protocolo, enfim, outros documentos e responsabilidades que é o tópico aqui tratado, né? Então, ele traz detalhadamente, tá? Então, nós remetemos aqui e mantivemos aqui algumas questões que nós achamos importantes, por exemplo, a questão da instância ética em pesquisa clínica, né? Como todos sabemos, aqui no Brasil e é uma particularidade, né? Aqui no Brasil são instâncias separadas e diferentes e vinculadas a órgãos diferentes, o que, na verdade, mundo afora costuma ser junto, né? Então, nós achamos por bem deixar muito claro aqui que há essa diferença, né? Que há instâncias diferentes, que são instâncias diferentes, portanto, com responsabilidades diferentes e tal, e que, mas que também não há, que as submissões, as avaliações são, podem ser paralelas, né? Não há, não há que se falar, por exemplo, em aguardar a aprovação da, da CUNEP, né? Ou da Instância Nacional de Ética, para depois submeter, submeter para a avaliação da Anvisa, e, obviamente, isso já é assim, não é assim, já faz algum tempo, né? Então, aqui é só uma harmonização com o texto do PL 6007, né? Que é definindo instância ética não vinculável, não está, aliás, perdão, fugir aqui, não estou falando mais de definição, mas é só reforçando aqui o que eu já tinha dito, né? Que a instância ética não está vinculada à Anvisa, e, como eu disse também, que as decisões são independentes podem ser, pode ser submetido em paralelo para ambas as instâncias, né? Bom, aqui não houve alteração em relação às responsabilidades, estamos falando do tópico de patrocinador, né? No artigo 13, aqui foi para reforçar também, já existia, só um, né, um pequeno ajuste aqui para dizer que o importador, o patrocinador é responsável por importar o quantitativo suficiente do medicamento experimental e os demais suprimentos, né, a serem utilizados no estudo clínico e distribuí-los apenas às instituições informadas no FAEC, que é o formulário de apresentação do ensaio clínico. Aqui também não há, ainda estamos no tópico de responsabilidade do patrocinador, que não houve nenhuma alteração, entramos em responsabilidade do investigador, por enquanto nenhuma alteração, aqui também nenhuma alteração, a não ser a mudança de ordem no texto aqui, um pequeno ajuste, né, no artigo 17, para dizer que o investigador deve assegurar sem ônus para o participante de pesquisa a assistência médica quando necessária. O investigador patrocinador, menos frequente, né, que para nós também não houve qualquer alteração em termos de responsabilidade, foi mantida basicamente tudo que já existia na 9, até porque às vezes o guia não entra em detalhe mais especificamente em relação a isso, né, e aqui também não houve mudança, também não houve mudança, né, falando aqui do patrocinador do investigador. Aqui, bom, de novo aqui, o pequeno ajuste foi como eu disse na disposição, né, na ordem, né, na organização da norma, para ficar mais clara, e aqui no capítulo 3 a gente fala sobre o procedimento de autorização de ensaio clínico, né, aqui no primeiro tópico a gente vai falar da submissão do DDCM, né, e para aqueles que não estão familiarizados, né, com o DDCM, o DDCM, na verdade, é um conjunto de documentos, né, que reúne todas as informações referentes ao medicamento experimental, né, incluindo a parte de fabricação, de controle, de estabilidade, não só do medicamento experimental, mas também do insumo farmacêutico ativo ou a substância ativa, também traz a brochura do investigador, né, a brochura do investigador traz informações sobre estudos clínicos já realizados, estudos não clínicos, alertas de segurança, né, e tem o objetivo, inclusive, né, de fornecer informações ao investigador, né, pelo próprio nome, é, sobre todos os estudos, tudo que foi feito, principalmente em termos de estudos não clínicos e clínicos já realizados pelo medicamento, que são fornecidos, essas informações são fornecidas na brochura do investigador, além disso, no DDCM, não é, é incluído o DEC para nós, né, D-E-E-C, que é o dossiê específico do ensaio clínico, né, nesse dossiê específico do ensaio clínico vem o protocolo clínico em si, né, ele é separado do DDCM, eles são dois, dois processos individuais, porque o DDCM refere-se ao medicamento experimental, tudo que foi feito em relação àquele medicamento experimental, e o DEC, que é um dossiê à parte, diz respeito a um protocolo clínico em específico que será realizado com aquele medicamento do DDCM, isso significa que podem ter vários DEC, ou vários protocolos clínicos para diferentes indicações, enfim, que poderão utilizar esse mesmo medicamento experimental, então, sempre que utilizar esse medicamento experimental, ele será vinculado a esse DDCM, tá, então, em linhas gerais, é isso, no DDCM, aqui o que diz o artigo 21 é que o DDCM deve garantir a segurança e os direitos dos participantes em todas as fases de desenvolvimento clínico, a qualidade do medicamento experimental e dos dados obtidos nas fases clínicas de desenvolvimento para que esses permitam uma avaliação de eficácia e segurança do medicamento. Aqui não houve alteração, aqui é sobre o procedimento em si, nós estamos no tópico de submissão do DDCM, do processo, eu já disse que é um processo individual com um código de assunto próprio que varia o número do código a depender da categoria do medicamento, seja biológico, sintético, fitoterápico, radiofármaco, e também a quem que submete, se é o próprio patrocinador, se é uma organização representativa de estudo clínico, uma ORPC, então tem, isso não mudou nada, né, eu sei que tem uma discussão aí em relação que talvez vocês depois, né, destaquem isso, que hoje, né, o sistema, e aí é uma questão do sistema, que são dois processos primários, um processo primário do DDCM, um processo primário do DEC, né, e hoje, tudo que tiver, que for vinculado ao DDCM, as alterações do DDCM, só o titular, quem submeteu o DDCM, é quem pode fazer essa alteração, então, às vezes, as ORPCs, né, as empresas contratadas, né, para realizar algum estudo, enfim, acaba não conseguindo vincular processos ao DDCM, diretamente ao DDCM, mas tem essa questão aí. Bom, aqui também não houve mudança, né, também é procedimento, aqui também não houve mudança, a não ser um ajuste para dizer que antes, dizia que o DDCM poderia ser submetido de forma física, né, obviamente hoje já não é possível mais, então, aqui foi só feito um ajuste para dizer que é de forma eletrônica, né, e que deve vir todos os documentos, né, todos os documentos, devem vir, né, devem permitir a busca textual, devem permitir cópia, sempre que possível que tenham hiperlinks, né, para que facilite a navegação, são processos longos, grandes, muita informação, e que o revisor, por vezes, né, ele dedica um tempo muito grande, às vezes, para achar uma informação, então, aqui são recursos que nós estamos recomendando justamente para facilitar a análise da maior celeridade. Aqui tem três, aliás, o artigo 25 e 26, aqui tem uma novidade que é o seguinte, como eu disse, tem o DDCM, um processo individual primário, e tem o DEC, outro processo individual primário. A RDC9 diz o seguinte, para análise de um DDCM, tem obrigatoriamente que ter um DEC, porque isso não faz sentido, né, o processo está incompleto, não é possível analisar um DDCM que não tenha o seu DEC respectivo, não tem o protocolo clínico, mas o que a gente tem observado ao longo do tempo é que há um número razoável de DDCMs que fica por vezes, não é, 30, 60, e até mais tempo, é na fila sem o DEC correspondente, né, então, isso acaba causando para nós, né, ponto de vista gerencial de organização, implica um pouco na nossa organização, na distribuição dos processos para análise, porque chega no DDCM, não tem o DEC, a gente não sabe de que estudo que trata, não sabe o que vai ser estudado, e tem uma outra questão também, é que como o prazo do PL 6007 é de 90 dias e é tácito, não é, para cumprir esse prazo, ou pelo menos para tentar minimizar ao máximo, não é, o, 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 não ter um número muito grande de processos liberados por DECUR de prazo, nós vamos tentar ter que lançar mão de algumas estratégias, de alguns instrumentos, né, de alguns procedimentos, e um deles terá que ser, por exemplo, uma triagem prévia, não é, para identificar o processo que é, enfim, ao longo da norma a gente deixa uma série de ganchos, né, de pontas aqui, justamente para que nos permita depois é, 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 elaborar orientações ou instrumentos próprios, procedimentos próprios, para que a gente consiga, por exemplo, realizar as triagens, ou lançar a mão de alguma outra estratégia, né, então, por conta de tudo isso, nós estabelecemos um prazo de 10 dias entre o DDCM e o DEC, tá, e, chegando no DDCM não tendo o DEC vinculado, obviamente, não será possível analisar, e aí, não tem saída que não a do indeferimento sem análise. No artigo 26, eu gostaria de chamar a atenção também, que é uma mudança importante, que é, é, em relação a, aos DX, né, hoje nós temos a inclusão de DX, nós temos DX previstos, é, o novos DX, né, DX não previstos, que é a inclusão de novos DX não previstos, tem os DX previstos, tem os DX, e os DX previstos, e o DX inicial, que é o que vem no próprio DDCM, né, junto, primeiro. Então, hoje nós estamos, é, não estamos mais fazendo essa separação, até porque, do ponto de vista da análise operacional, é, não há diferença, a gente faz análise, é, tanto de um como de outro da mesma maneira. Bom, eu vou adiantar um pouco mais aqui, e aí, de novo, né, aqui só, nós estamos ainda na submissão, né, de DX, que, de novo, só chamando a atenção, um texto novo, prevendo que, em situações emergenciais, que, eventualmente, a gente pode, né, em situações excepcionais, e reconhecidas pela Anvisa, que, podemos emitir o documento para importar o medicamento experimental e os demais insumos, antes da publicação, a aprovação do DDCM, e aí, eu reforço, situações excepcionais, e, e, de emergência. Bom, e aqui é só para dizer que, neste caso, né, é responsabilidade, obviamente, do patrocinador, né, de manter e só distribuir o medicamento nos locais onde serão utilizados após a aprovação do DDCM. Bom, aqui, sobre o plano de desenvolvimento do medicamento experimental, nós colocamos sigla, né, para ficar mais fácil, o PDME, agora, não houve alteração aqui em relação ao que já vem no plano hoje. Aqui, nós acrescentamos um documento novo, dois documentos novos, pelo menos nessa parte, que é o parecer de aconselhamento científico de qualquer país ou região, se houver, sobre o desenvolvimento clínico, e, eventualmente, no caso de exclusão de protocolos, isso aqui é um procedimento operacional, na verdade, de exclusão do protocolo do plano, em que não houve a submissão dos DECs, por exemplo, o estudo estava lá no plano, mas não houve submissão do DEC, por qualquer razão, não vai ser feito o estudo no Brasil. Aí, vai ter um código de assunto específico para excluir esse, para mandar o plano atualizado, excluindo, eventualmente, esse estudo que estava lá. Na broxura do investigador, aqui, novamente, remetendo para o E6, como eu disse, está tudo lá, e aqui, uma novidade, que é, no caso dos estudos First in Hillman, nós estamos pedindo que sejam fornecidas informações um pouco mais detalhadas sobre os estudos de toxicidade e farmacocinética e farmacodinâmica. Obviamente, aqui, é uma questão de risco, porque nós estamos falando de um medicamento que será utilizado pela primeira vez em humanos, e aí, o foco acaba sendo nos estudos não clínicos. E aqui, então, a gente só está chamando a atenção que precisará, além do que vem na broxura, que sejam apresentadas informações adicionais um pouco mais detalhadas sobre toxicidade. E aqui, de novo, uma referência, ou as informações de referência sobre segurança, que é o RSI, como eu disse lá no começo, que é só uma harmonização. Aqui, também, é só para chamar atenção que esses documentos, perdão, acho que deve ter gritado aí, é, só para chamar atenção que, quando se tratar, qualquer documento, como eu disse, deve vir sempre, com as alterações destacadas, e aqui, diz que, quando se tratar, por exemplo, de novas indicações, enfim, ou nova posologia, etc., e a broxura, nós estamos no tópico de broxura aqui, que seja destacada na broxura, as informações, os dados, os estudos, que se relacionam especificamente com essa alteração que está sendo feita, seja de indicação, de população-alvo e tal, de novo, para que facilite que o revisor foque nessas informações e não leia, avalie todo o processo, então, uma questão até de organização, nesse caso, ou até, apresente uma broxura específica, só, essas informações, essa broxura, é específica para a alteração de indicação, a nova indicação, tá? Bom, quanto a isso, a gente vai, depois, também, publicar orientações complementares para o cumprimento disposto neste, neste item. Bom, aqui no dossiê do medicamento experimental, como a Adriane falou no início, mantém, basicamente, o que já tinha na 9, com informações gerais, requisitos gerais, sobre o insumo farmacêutico ativo e o medicamento experimental, e será publicada um outro instrumento, que provavelmente será a IN, a instrução normativa, tratando mais detalhadamente, mais especificamente, em relação à qualidade do medicamento e do insumo farmacêutico, substituindo os manuais hoje vigentes, como a Adriane bem falou. Então, aqui do medicamento experimental, do placebo e do medicamento comparador, o dossiê específico, e também não muda muito, a não ser, de novo, aqui nós remetendo as informações mínimas que tem no guia E6, né, antes aqui de escrever algumas informações, nós estamos remetendo para o guia, né, aqui, ainda sobre o protocolo, né, clínico, nós incluímos também o plano de análise estatística, ainda que seja no draft, no rascunho, no inicial, quando se tratar de ensaios clínicos de fase 3 e ensaios clínicos adaptativos, né, como os ensaios clínicos adaptativos, que são aqueles que se modifica, permite modificação ao longo do estudo, obviamente, desde que planejado, essas informações são essenciais, né, para que o avaliador, que o revisor saiba o que está planejado para acontecer e também consiga conferir os cálculos estatísticos, né, de novo, aqui, o parecer de aconselhamento científico, né, de qualquer país ou região, se houver sobre o ensaio clínico, lá atrás a gente tinha falado do DDCM, né, está fazendo um estudo em outro país, nem aqui no Brasil foi, teve uma questão, um alerta de segurança, houve alguma, alguma questão relacionada a isso, nós pedimos que seja incluído lá no DDCM e quando se tratar do ensaio clínico seja incluído aqui no BEQ. Bom, aqui ainda em relação ao ensaio clínico, nós reforçamos algumas coisas que já existiam e, né, mas agora um pouco mais claramente que em relação às BPLs, né, na maior parte das vezes vem descrito na broxura do investigador por vezes, né, que tais estudos foram realizados, não clínicos, né, nós estamos falando não clínico, foram realizados em conformidade com as BPLs, né, que é as boas práticas do laboratório, o que nós estamos pedindo aqui é a declaração à parte, né, e isso vai acontecer para a BPL, vai acontecer para a BPC, vai acontecer para a BPF, né, já existia, não é, de certa forma que não com tanto detalhe e isso vem de encontro com o requisito da Organização Mundial Saúde, né, que na preparação da auditoria, né, que nós estamos passando, nós estamos realizando agora, então, nós recebemos uma série de, né, de indicadores, enfim, de requisitos que precisam ser cumpridos e muito oportunamente nós aproveitamos e colocamos na norma, tá, então, reforçando, então, vai acontecer para a BPL, BPC e BPF. Aqui na BPL, para os estudos não clínicos, para a BPC, os estudos clínicos realizados, a declaração de que foram realizados em conformidade com o BPC e para os que virão a declaração de que serão realizados de acordo com os princípios de BPC. bom, aqui no artigo 30 é o que eu disse, né, aqui ele está se referindo ao artigo 28, foi o que eu falei em relação ao IMPD, o medicamento experimental, né, o nosso dossiê do medicamento experimental, DME, que nós colocamos requisitos muito gerais, está dizendo aqui no artigo 30 que será publicado uma instrução normativa um pouco mais detalhada, tá? E aqui no artigo 31 que nós estamos dizendo é, estamos recomendando que a apresentação do IMPD, do dossiê de medicamento experimental, seja apresentada de uma forma, não é, numa disposição que facilite a avaliação, né, e o que nós, e o formato que nós conhecemos hoje, estamos acostumados a lidar com ele, é o formato do módulo 3 do CTD, né, que é a organização da documentação das informações, um modelo, uma maneira de apresentar documento, então nós estamos recomendando que se siga para a apresentação do DME ao IMPD esse modelo. E aqui no caso de associações também, só para chamar atenção, hoje já funciona assim, é a única novidade aqui que nós colocamos os biosimilares, hoje já existe uma nota técnica dizendo, né, da CTER, uma nota conjunta da CTER e COPEC, dizendo que estudos de interação farmacocinética devem ser apresentados lá na equivalência terapêutica, na CTER, né, que emitirá um documento, um ofício, um parecer, e esse documento será anexado ao DDCM, né, que será submetido aqui para avaliação do estudo clínico. Aqui nós estamos falando da associação, mas incluímos aqui biosimilares também, que é uma outra, um outro, são outros estudos, né, seja BDR ou BE, ou estudos relacionados, que também serão avaliados, no caso, pela equivalência terapêutica. Bom, aqui nós entramos nas modificações e emendas substanciais, aí vocês vão perceber que a gente também organizou, enfim, né, antes a gente chamava, separava com modificações ao DDCM, depois emendas, modificações ao DDCM, era a inclusão de DECM e alteração de qualidade do medicamento experimental, então a gente deu uma separada nesses temas, vamos tratá-los, né, separadamente, e porque ficou um pouco mais fácil assim. E aqui, nesse capítulo 4, é justamente sobre as modificações substanciais ao medicamento experimental, e quando eu me refiro à alteração substancial do medicamento experimental, é a nossa alteração de qualidade, né, hoje chamado de alteração de qualidade, tá? E aqui, de novo, é só pequeno ajuste, trazendo lá do manual, não é, a recomendação de que os documentos estejam organizados, que as alterações estejam destacadas, que tem uma tabela dizendo como era antes, como que vai ficar, por que que foi alterado, né, isso facilita muito, e ainda hoje isso é motivo de muita exigência, né, porque não vem a tabela explicando, e é importante que vocês entendam, né, que é muito óbvio, né, que se tiver uma tabela falando, hoje é assim, nós estamos alterando para isso, por esta razão, isso é muito mais fácil, né, porque se vier só o, só o documento com controle de alteração, né, o técnico corre o documento inteiro e costuma ser muito grande, e tentando descobrir, identificar por qual razão que aquela alteração foi feita e onde foi feita a alteração. Bom, aqui também nas emendas sem alterações, aqui um pequeno ajuste no artigo 36, só para dizer que hoje, né, nós dissemos que as alterações, as modificações não substanciais, e hoje tem um manual dizendo o que é que nós consideramos, pelo menos como exemplo, né, de alterações substanciais não substanciais, nós dizíamos, a RDC-9 diz hoje, o que não for substancial vai para o relatório anual, o que nós estamos dizendo aqui é que as não substanciais poderão tanto ir para o manual como vir junto da próxima alteração que foi feita. Isso vai acontecer para a alteração de qualidade, vai acontecer para a emenda também, tá, e aqui estamos na emenda sem modificação aqui inicial, as modificações foram as mesmas que eu já citei, forma eletrônica, destaque para as alterações, alterações, aqui, não só o que era, o que está sendo mudado e o porquê, pede-se que seja, que tenha também uma avaliação do impacto no desenvolvimento clínico das alterações que são realizadas, né, aqui também, estava lá no manual, mas na norma não tinha, né, por exemplo, as emendas não cita documentos na norma que precisam ter para fazer uma emenda, fala só do que é substancial, não substancial, aqui foi colocado o FAEC, né, só para lembrar que ele precisa ser apresentado versão limpa e versão alterada, sempre, de novo, né, passível de cópia, enfim, né, de, de tirar a cópia, de copiar, né, para ajudar para o revisor montar o seu parecer, fazer a sua discussão, o seu julgamento, né, e aqui também em relação a isso, nós faremos as orientações complementares, né, em relação às emendas consideradas substanciais, como eu disse, já existe um manual hoje, nós faremos as atualizações, né, e aí, de novo, também pode ser apresentado, não substanciais, apresentadas no relatório anual ou na próxima emenda substancial. aqui nós entramos no procedimento de análise otimizada, nesse primeiro, nós estamos instituindo aqui, trazendo para cá a análise otimizada, que nós chamávamos de análise simplificada, lá na RDC 601, nós estamos trazendo para cá com algumas modificações, né, então, eu acho que não há novidade aqui em a RELAIS, mas o que há de novo aqui é que, além do RELAIS, né, há dois procedimentos, se aplica o procedimento de análise otimizada para, para os casos de RELAIS, né, e também para os casos que eu citei lá das categorias de risco, né, com base em risco, com base na experiência de uso do medicamento experimental, então, quanto mais informações houver sobre medicamento experimental, mais robustas forem, é menor o risco, né, sob o ponto de vista do nosso critério para análise otimizada, tá, então, é isso que está dizendo aqui, não muda muita coisa em relação com a RELAIS, a RELAIS e a RELAIS, a RELAIS e a RELAIS, na verdade, traz, já traz hoje, né, e aí, como eu disse, hoje já não haverá mais a separação de DEC previsto, DEC, inclusão de DEC, tal, é DEC, tá, depois nós faremos as adaptações necessárias nos códigos de assuntos, né, se for preciso, mas não é nada urgente, pelo menos por enquanto, não, então, aqui, essa primeira, esse primeiro procedimento de análise otimizada é no caso das práticas de confiança regulatória, que é o famoso RELAIS, que hoje a gente já pratica, tá, não há novidade, né, nós estamos dizendo aqui no artigo 42, que foi uma discussão que vocês vão encontrar lá no AIR, nós estamos dizendo aqui, é que toda a documentação deverá ser apresentada integralmente, e nós podemos fazer uma análise otimizada, ou seja, analisar só alguns documentos, que documentos ou que informações que dados serão analisados, nós faremos isso num documento interno, com base numa matriz de risco, enfim, o que nós colocamos na norma é que, nesse caso, a brochura do investigador, o dossiê do medicamento experimental, o protocolo clínico, eles poderão ter uma análise simplificada, agora, que informação desses documentos terão análise otimizada, olha, eu repetindo o simplificado, aí nós faremos essa discussão internamente, porque é algo mais prático para a gente fazer. Então, aqui, brochura do investigador, então, como eu disse, a brochura do investigador, no caso do Relice, é um documento que poderá ter uma análise otimizada, com exceção de ensaios clínicos considerados complexos, aí lembrar do que eu chamei de ensaios clínicos complexos, lá em cima, e de vacinas profiláticas ou produtos terapêuticos, ou terapêuticas, vacinas terapêuticas e produtos biosimilares, tá? Bom, aqui é só para resgatar o que está lá na definição, não vou ler, porque eu já li ainda há pouco, só para lembrar, aqui o DDCM, ou, aliás, o dossiê do medicamento experimental, de novo, é outro documento que também pode ter uma análise otimizada, aqui eu já fiz uma correção, né, esses que estão aqui riscados é porque nós percebemos o erro, né, a incorreção depois da minuta já publicada, nós faremos as devidas correções depois, né, então, então, o DME é outro documento, o protocolo também é outro, o DME é sem restrição, né, não importa se é vacina, se é produto biológico, se é complexo, não é complexo, o DME é sempre um documento passível de análise otimizada, tá, pelo RELAIS, já o protocolo clínico, nós excluímos, é, novamente, né, os produtos, os ensaios clínicos considerados complexos, né, e, e as vacinas, né, terapêuticas e profiláticas, né, e aqui, de novo, é só resgatando a definição que está lá em cima sobre o que que é o ensaio clínico complexo, tá, e aqui, sobre produtos sobre investigação complexo, né, também, perdão, é, só resgatando a definição que eu citei ainda pouco. Dos requisitos para admissibilidade de análise otimizada, e aqui, é, né, só foram ajustes, né, eu já expliquei, então, precisa ter sido aprovado por uma daquelas agências, das agências que nós vamos citar daqui a pouco, precisa ter o documento, o comprovante da aprovação pela área, né, pela, pela, pela autoridade regulatória equivalente, e não havendo esse documento, nós sabemos que algumas agências não emitem esse documento, tem que ter uma declaração assinada pelo responsável legal e o técnico do patrocinador com a justificativa, o esclarecimento, a explicação de que para aquela agência não há emissão conforme normativa tal, blá, blá, e, portanto, há essa evidência de que exatamente esse protocolo foi aprovado em tal data, e isso precisa ter na declaração. aqui também uma novidade, né, que nós estamos também acrescentando, como a gente ainda tem uma fragilidade em relação à troca de informações com as agências que nós reconhecemos, o que nós estamos pedindo aqui é que, havendo algum termo de compromisso, porque de repente aquela agência, ela autorizou, mas sob ressalva, ou sob algum termo, ou sob alguma, o que nós estamos pedindo é que este documento faça parte também do pedido, né, de análise simplificada, tá, e também nós estamos pedindo que a empresa consinta ou apresente um consentimento para que a gente possa fazer essa troca de informações, caso necessário, com a autoridade, tá, necessário de algum documento, de alguma troca, de alguma informação, né, e aí de novo aqui no artigo 47, só para dizer que isso não é priorização de análise, né, nunca foi, não é, e não vai ser, não é, nós estamos só implementando uma otimização de análise e seguimos a ordem da fila, mais adiante a gente vai dizer deixar um gancho que, a depender da situação, pode ser que, é, que a gente possa criar uma fila em separado, né, tratar, é, os que já foram avaliados de alguma maneira para dar celeridade, enfim, mas é algo ainda a ser, é, discutido, implementado, tá, aqui é só para dizer que, assim, independentemente de ter sido aprovado ou não por a área, a Anvisa tem, não é, a premissa e, é, o direito de não aceitar e, de repente, optar por fazer análise integral, ordinária, né, bom, aqui no 49, no parágrafo 1º, a gente acrescenta só que nesses casos onde houve análise otimizada de, né, de realize, né, que nós podemos lançar mão, além das inspeções de boas práticas clínicas que já fazemos, podemos também lançar mão de alguma outra estratégia, algum outro procedimento, como uma ação de monitoramento, com base em alertas nacionais, internacionais, enfim, né, só para que isso fique claro, pode ser um critério também, para que a gente faça alguma ação complementar, ou seja, o fato de ter sido uma análise simplificada. E aqui as autoridades reconhecidas, as áreas, então, não mudou muito, hoje a 601 fala de autoridades regulatórias fundadoras ou permanentes do ICH, né, elas estão aqui, né, listadas aqui, então, o que a gente percebe pela experiência que FDA e Canadá são os mais frequentes, né, eu acho que juntos, talvez aí, eles tenham, 2022, 2023, nós tivemos em torno de cento e alguma, 150, pouco mais, 150 análises simplificadas, com comprovante, enfim, e pelo menos uns 40%, 35%, em torno disso, são, estudos que foram aprovados ou por FDA ou por Canadá, mais demais por as outras agências, tá, então, aqui nós deixamos um pouco alinhado com o que a casa, de forma geral, está trabalhando, né, o reconhecimento, mas aqui adiante, a gente coloca que novas agências poderão ser incluídas ou excluídas, e isso no ato próprio da DICOL, tá, bom, a outra maneira para fazer uma, para se aplicar a análise otimizada é, como eu disse, em relação à experiência do, de uso do medicamento, ou seja, quanto mais informações tiver já em relação ao medicamento, menor o risco, pelo menos por critério aqui, então, aqui na seção 2, seção 1, fala exatamente disso, né, a análise otimizada com base em risco, e esse também, de novo, né, foi uma discussão sobre, no AIR, né, vocês virão lá, se apresentava toda a documentação e a gente avaliava só o que, o que teria que ser avaliado com esses critérios, ou apresentaria só a documentação que fosse avaliada, que seria avaliada, então, nós chegamos à conclusão que teria que ser, por várias razões, e isso está lá no relatório, que teria que ser apresentada toda a documentação, documentação completa, e nós, com base nesses critérios aqui, avaliaríamos o que, que ficaria, o que ficou decidido aqui, tá? Então, para o caso do, da análise otimizada com base na experiência de uso, também, a brochura pode ser, ter uma análise otimizada, né, e o DME, que o documento, o dossiê de medicamento experimental também pode ter, aqui no caso da, 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 da brochura, né, nós falamos, especificamos quais categorias que nós podemos otimizar a análise da brochura do investigador, e é que no caso é, quando, quando for um medicamento já registrado na mesma indicação, não muda nada, por exemplo, uma renovação de registro, ou numa associação em dose fixa, também na mesma indicação, sem alteração nenhuma e sem interação farmacocinética, isso seria, então, a brochura, teria uma análise otimizada, no caso do dossiê do medicamento experimental, também, a gente poderia, por exemplo, fazer uma otimizada, quando se tratar de um medicamento registrado pela Anvisa, ou por uma autoridade daquelas reconhecidas, sem modificações substanciais, portanto, as não substanciais são aceitáveis, ou numa nova indicação terapêutica apoiada por literatura, por prática médica, enfim, ou associação em dose fixa, já registrada, está igualzinha, basicamente, a brochura do investigador, mas no caso aqui, nós estamos falando do dossiê do medicamento experimental, então, nós estamos falando de indicação, de população-alvo, de, assim, sem alteração nenhuma de medicamento experimental, só mudando questões relacionadas ao estudo clínico em si, a indicação, a posiologia, enfim, que não tem a ver com o medicamento experimental em si. Então, nesse caso, o dossiê do medicamento experimental, teoricamente, não sofreria nenhuma alteração, então, a análise poderia ser otimizada, tá? Bom, aqui no caso do medicamento registrado no Brasil, o DME ainda assim pode ser analisado de forma otimizada, mas aqui o que a gente diz é o seguinte, nós estamos falando aqui de uma, de uma, de uma, de um caso, de um risco moderado, né, que nós estamos, o medicamento já foi registrado, enfim, mas tem uma modificação, tá? modificação substancial. Então, é nesse caso, e aí a associação, né, dose de, de medicamentos em dose fixa, né, de dose fixa, que também tenha, por exemplo, alguma interação, seja identificada a interação, também se enquadra aqui em, em risco moderado, né? Então, nós temos que avaliar algo mais aqui, né? E aí, ainda que seja, e mais adiante eu vou chamar atenção, no caso do DME, bom, nós vamos focar naquela alteração em si, então, por isso, mais uma vez, precisa estar muito destacado, justificado, para que a gente não corra, percorra todo documento, para encontrar as alterações feitas, né, e chegar à conclusão, quais delas têm a ver com a alteração realizada, tá? E aqui eu estou colocando que, como eu já comentei também, que assim, bom, tanto para o ELISE, quanto para a otimização de análise com base em risco, os três documentos poderão ter análise simplificada, a brochura, o DME e o protocolo, né, mas nós não estamos falando aqui na norma, qual documento ou qual informação específica que será avaliada, que otimização que é essa, o que será avaliado, será estabilidade, impureza, enfim, e é o que eu estou dizendo aqui, nós colocamos aqui no parágrafo terceiro, aqui, isso nós vamos, com base em uma matriz de risco que nós desenvolvemos, estamos trabalhando nela, nós vamos definir exatamente os documentos, né, que serão avaliados, ou as informações, para quem submete, não faz a menor diferença, porque terá, obviamente, que submeter a documentação completa. Bom, aqui, na questão dos prazos, né, como eu já tinha adiantado, né, a gente foi surpreendido com essa retirada do prazo de 120 dias, então, ficou o prazo do PL 6007, o prazo de 90 dias, que é o prazo, hoje, já praticado de acordo com o RDC9, com a diferença que o RDC9 ainda tem as exceções, que são, que é o prazo de 180 dias, né, agora passa a ser 90 dias, um prazo tácito, né, aqui nós vamos tentar, o máximo possível, né, reduzir ao máximo, lançar mão, do que for possível, para a gente, não, elevar o número, de liberação, por decurso de prazo, né, porque nós temos uma preocupação muito grande, como a Miruso falou logo na abertura, nós somos provedores, os estudos clínicos realizados aqui, não são só importantes para a população brasileira, né, mas nós somos provedores desses dados, mundo afora, e a confiança, e ainda que, nossos investigadores são muito bons, e são mesmo, os nossos centros são bons, nós temos empresas, não é, respeitáveis e sérias, e de qualidade, que realizam bons estudos, com qualidade, enfim, não é, a chancela reconhecida lá fora, é a da agência, do órgão regulador local, não é, é assim que a gente reconhece, quando nós recebemos o, o dossiê de registro, que vem lá de fora, dos estudos que foram realizados lá fora, não é, a relação de confiança se dá, em relação ao órgão, autorizador, né, a chancela do órgão autorizador, né, então, quando vem de um país, em que nós temos dúvidas, em relação, à regulação, né, aí, é, isso, é, desperta uma série de, de questões, de desconfiança, então, nós não podemos permitir, não podemos deixar, que nós tenhamos um aumento, de, de estudos clínicos liberados, por decurso de prazo, porque, isso aos olhos, é, do mundo, é, pode despertar alguma questão, que não desejamos, bom, então, um prazo de 90 dias, é o do PL 6007, todo o restante, é o que a RDC 9, hoje, já, já, propõe, né, que, não havendo manifestação, dentro dos 90 dias, que será, emitido, um documento, para importação, né, é, do texto, do texto, é, antes, anterior à Câmara dos Deputados, e o texto, depois, do Senado, o que houve de diferença, é que foi, foi retirado, esse prazo, de 120 dias, e aqui também, nos 90 dias, que eram dias, corridos, passaram a ser dias úteis, né, então, isso veio do PL 6007, e, e eu acho que, assim, tendo em vista, a retirada do prato, de 120 dias, eu acho que, minimamente, esse é um alívio mínimo, né, para nós, é, para que a gente dê conta, pelo menos, né, de, de, como eu disse, não ter um número muito grande, de processos liberados, por decurso de prazo, tá, e aqui tem uma questão, é, nova, né, que, que nós colocamos, né, é, que é, para chamar atenção, é, que, a, a liberação, por decurso de prazo, não se encerra, não é, em si mesmo, e que, é, não exime, qualquer ente envolvido, na pesquisa clínica, das suas responsabilidades, do cumprimento dos regulamentos, né, desse, integralmente, do cumprimento do regulamento, e qualquer, é, legislação relacionada, inclusive, do ponto de vista ético, tá, bom, uma novidade aqui, não é, que também veio do PL, que é a questão da exigência única, o PL prevê, que haverá uma única exigência, e deixou aqui, sim, que a, a agência, elaborasse um regulamento próprio, especificando o prazo, para o cumprimento de exigências, então, nós estamos propondo, um prazo de 30 dias, é um prazo, que é o que a gente, propõe, que tem hoje, na, para doenças raras, por exemplo, é um prazo ainda, muito maior, do que se pratica, mundo afora, né, tipo, FDA, ou EIMAN, parece que são 14 dias, é, sete, para a primeira manifestação, depois 14, então, são prazos, é, é, curtos mesmo, e, e com esse prazo de 90 dias, e um prazo tácito, nós entendemos que não poderia ser um prazo, é, maior do que 30 dias, né, é, para o cumprimento de exigências. Bom, aqui no capítulo de monitoramento de notificação, praticamente tudo que foi, que eu destaco em azul aqui, é, foi, é, em função da harmonização com os guias, né, os guias do ICH, né, então, eu não vou entrar em detalhes, em cada um deles, né, mas, é, aqui foi praticamente um alinhamento, uma, uma, uma harmonização com o que já tem lá, né, no ICH, ou que a gente tratava no manual, e que foi colocado aqui, e que também, é, o manual será revisado, né, então, tem um GT, de segurança, de monitoramento de segurança, monitoramento de ensaio clínico, que está elaborando, construindo um novo manual, né, complementando o que está escrito aqui, tá? Aí, então, trouxemos para cá, SUSAR, de SUS, né, que antes a gente não, não, não citava, não, especificamente, né, aqui em relação ao, ao comitê independente, que na nove hoje é obrigatória por fase três, então, nós passamos para o desejável, né, é, no artigo sessenta e três, não mais obrigatória por fase três, mas que desejável que tenha, né, um estudo, que o comitê, seja constituído o comitê, aqui também algo mais procedimental, né, de quem, de responsabilidade de quem, submete cada um desses relatórios, ou, né, também, como eu disse, haverá o manual, né, o que está escrito aqui no artigo sessenta e quatro, né, de novo, né, aqui foi um, uma incorreção no artigo sessenta e cinco, como eu disse para você, estamos destacando aqui em vermelho, será corrigido, aqui não, são, é, a responsabilidade do patrocinador em notificar os eventos adversos, mas SUSAR, né, então, aqui nós corrigir, faremos a correção, aqui nós também trazemos, né, o texto, e remetemos para o guia, que é o guia ICHI 2A, né, aqui no artigo sessenta e nove, também é um, um, um texto novo, né, que veio da prática por outras autoridades regulatórias, enfim, das instituições do mapeamento realizado, né, que é ao respeito da notificação da SUSAR, que é a, a, a quebra do cegamento, né, então, também foi colocado aqui para, para, para julgamento e avaliação de todos, aqui também, é, ainda, né, alinhando e, e harmonizando com o guia, que é importante no artigo setenta, parágrafo único, sobre avaliação de causalidade do investigador, seja diferente daquela realizada pelo patrocinador, ambas devem ser descritas, uma e outra, né, não uma ou outra, mas ambas, aqui também é importante, quando o próprio desfecho primário, né, SUSAR representar o desfecho primário, que não, não, não haveria necessidade, ou não haveria necessidade de notificação, é, daqui para frente, em relação ao prazo, não houve mudança, né, aqui dos relatórios também, não houve mudança, relatório anual, relatório final, em relação a prazos, não houve mudança, foi acrescentado aqui no artigo setenta e seis, dentre as informações, que nós pedimos para colocar no relatório, para colocar, estratificar, se, se houve pacientes, ou participantes de pesquisa, do SUS, né, essa é uma informação, é, que nos tem sido solicitada, cobrada, enfim, e que a gente não tem, né, normalmente, então, a gente está pedindo, para destacar, né, se houve, que seja colocado também, aqui também não houve nenhuma alteração, tal como, continua tal como está lá, relatório final, também não houve alteração, tá, da maneira como estava, aqui, ah, aqui no parágrafo terceiro, né, em relação à apresentação do relatório final, que sempre, às vezes há dúvida, né, nós teríamos que apresentar o relatório anual, mas já está saindo o relatório final, ainda assim, nós podemos, temos que, né, no ano que, que, que sair o relatório final, não precisa apresentar o anual. Bom, aqui, em relação ao, ao, ao relatório de atualização de segurança, o Dessur também, né, algumas mudanças importantes, mas, isso aqui foi trazido, é, do guia também, das discussões feitas, né, então, a, a, é, basicamente, o que modificou, só essa parte, é, destacada, né, aqui no parágrafo único, é só arremetendo para o guia, para o guia E2F, né, para que se utilize o modelo que tem lá, aqui, de novo, é, não houve alteração, coloquei o PL607 aqui, porque ele consta, né, no PL, inclusive com, com a aplicação das penalidades, enfim, em caso de, é, violação ou descumprimento de algum dos princípios, enfim, a ser regulamentado pela Anvisa, então, aqui não houve alteração em relação às inspeções, nós estamos fazendo as inspeções, aqui, também remetendo para o guia E6, né, e suas atualizações, já tinha na norma, né, falando que os centros, né, devem possuir instalações adequadas, enfim, isso está na norma, a gente só remeteu para o ICH E6, aqui no parágrafo segundo, aqui, nós dissemos que as condições escritas no parágrafo primeiro, ou seja, que as instalações são adequadas, são próprias, etc, etc, que também se estenda para outros estabelecimentos dos serviços contratados, externos, né, pelo investigador, isso aqui nós estamos fazendo um gancho para as atividades descentralizadas, ou os estudos clínicos descentralizados, que será o próximo tópico que a gente vai discutir, nesse caso também vai precisar cumprir com isso, né, o que for contratado, o que for descentralizado, o serviço, enfim, obviamente tem que estar adequado, né, bom, em relação à inspeção aqui, a gente traz da RDC 449-2020, que foi durante a pandemia, que é a previsão de inspeção remota, né, então aqui não tem novidade, a não ser a inspeção remota ou híbrida, que me parece que na, não me lembro agora se a 449 falava em híbrida, mas eu acho que não, mas que é uma possibilidade que a gente colocou aqui, trouxe de lá para cá, e aí também, a depender do resultado, né, da inspeção, foi o que eu falava ainda há pouco, que o 6607 já prevê, né, a questão do, das penalidades, ou seja, dos desfechos, das consequências e tal, aqui no parágrafo único, e aqui é também um requisito de, da OMS, né, e interno também, que é, tudo bem, é não cumprir, o estudo pode ser interrompido, pode ser cancelado, pode ser invalidado, e etc. O que o parágrafo único está dizendo aqui é simplesmente que haverá, né, a abertura de um processo administrativo, de investigação, enfim, que já até tem, né, para dar seguimento, acompanhamento para as providências relacionadas a isso, né, se precisar, precisará haver alguma interação com a área de fiscalização, ou seja, é para formalizar administrativamente, né, o processo, né, para a interrupção, ou para esses, para esses desfechos, interrupção, cancelamento, invalidação, se vai ser publicado ou mudou, como que o patrocinador será comunicado, enfim, todas essas questões, tá. Bom, aqui, só resgatando lá, vocês devem se lembrar que eu falei, né, que nós vamos, passamos a pedir também, como requisito da OMS, né, em relação a BPL, BPC e BPF, né, então, BPL, declaração de que os estudos não clínicos foram realizados em conformidade com o BPL, BPC, que foram realizados e que serão realizados, no caso, né, realizados aqui no Brasil, aqui nós estamos falando, né, aliás, aqui nós estamos falando do, da, de BPC, e aí, é, no tópico de inspeção, no mapeamento internacional que nós fizemos, nós observamos que há uma, né, cada agência, às vezes, fazem inspeção, estudo fase 1, outras não fazem, emite documento, outras não emitem, enfim, aqui nós estamos dizendo que é preciso que, 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 que cumpra com os requisitos, ou com os princípios de boas práticas clínicas, e que tem ou uma declaração, um documento equivalente, se tiver um certificado, que seja o certificado, então, é só uma evidência de que, é, que foram cumpridas as BPCs. Bom, aqui no capítulo, é, de, boas práticas de fabricação, é o que eu falei, é a mesma coisa, né, do BPC, que eu acabei de citar, e aqui no parágrafo único, a gente está incluindo radiofarm, que, afinal, o radiofarm tem a norma própria de BPF, né, pela especificidade, enfim, por tratar de radiação, enfim, tem umas especificidades, e tem o seu regulamento próprio de inspeção, e nós colocamos aqui, apenas para, para constar, também, que ele está coberto, né, e aqui, de novo, BPF, um documento equivalente, enfim, o certificado, se houver, nós temos a previsão de realizar, a inspeção de boas práticas de fabricação, de medicamento experimental, não fazemos isso ainda, né, não temos uma previsão de quando que isso será realizado, mas nós sabemos que outras autoridades, em outros países, são feitas, e o que nós estamos dizendo aqui, é que nós podemos passar a fazer, mas, enquanto isso, é preciso que seja apresentado, as evidências de que, foram cumpridos os princípios de boas práticas de fabricação. Aqui, da importação do medicamento experimental, esse aqui, praticamente, a gente mudou tudo, que a gente detalhava um pouco mais na 9, sobre procedimento mesmo, agora, com as mudanças feitas pela PAF, né, com o lançamento do LPCO e norma, e plataforma nova, enfim, então, todo o procedimento agora, é por conta, não é, da PAF, enfim, e o texto que está aqui, já foi uma sugestão da PAF, já baseada, em todas, o texto já baseado em todas essas mudanças, que já foram realizadas. Não vou entrar em detalhes aqui. Bom, aqui também foi só um ajuste, né, em relação a, a início, término, suspensão e tal, nós reorganizamos, mas não houve mudança, específica, não houve mudança maior aqui, colocamos um prazo aqui, no caso de suspensão e cancelamento, né, tem uma petição secundária, e nós colocamos o prazo de até 15 dias, para avaliação, aqui também, não houve grandes alterações, aqui também, no parágrafo sétimo, só para falar, que suspensão, cancelamento, desistência, reativação, lá, são atos publicáveis, serão publicados em dou, já são, mas para constar aqui, também como um requisito, de auditoria da OMS. Bom, eu estou chegando no fim, aqui, isso um pouco mais de paciência, é, aqui também, ainda, né, em relação ao relatório, né, foi acrescentado aqui, esse parágrafo segundo, no que deve ser apresentado, de informação, aliás, no que deve ser apresentado, não, em relação a cancelamento, etc, né, tanto o patrocinador pode pedir cancelamento, desistência, suspensão, a qualquer momento, com as definidas justificativas, como a Anvisa também poderá fazer, né, ou cancelar, enfim, suspender, e aqui está dizendo exatamente isso, que, não é, em que situações que a Anvisa poderia falar isso, e aqui, no parágrafo segundo, que é um novo, que é, que quando os participantes estiveram sendo expostos a riscos significativos e não razoáveis, os demais já tinham na RDC 9, tá, pequenos ajustes aqui também, né, de, procedimental, né, quando a Anvisa fizer um cancelamento, o que vai acontecer, como que será, notificado, enfim, aqui também está dizendo que terá um processo administrativo, ou investigativo, enfim, apenas para formalizar esse, esse, esse procedimento, tá, como eu disse, patrocinador pode desistir a qualquer momento, é importante sempre lembrar que desistir de qualquer coisa, de qualquer petição, é sempre quando ainda não houve a publicação daquela petição, não houve publicação, é desistência, então você, você pode desistir quando ainda tiver exigência, pode desistir enquanto tiver, pode desistir até o momento, agora, depois que publicou a decisão, já não cabe mais desistência, aí é cancelamento, porque o, 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 já se consumiu aí o, né, a decisão já foi publicada, já se tomou a decisão, então não tem desistência, é cancelar o, aquela petição. Bom, aqui também é uma novidade, que em relação à suspensão temporária, que hoje não tem prazo, né, colocamos aqui um prazo de 30 dias para a nossa manifestação, e de 10 dias, quando se tratar de uma suspensão relacionada a uma situação de, de segurança, tá, e aqui das exposições transitórias, também não há mudança nenhuma, aqui é só reforçando, né, que há, quando é aplicada a análise, é otimizada, né, ou liberada o decurso de prazo, algo que a gente já falou um pouco mais atrás, né, que esses processos, esses estudos poderão ser avaliados, poderão ser inspecionados e tal, ou seja, passa a ser um critério também, tá, e aqui sobre o AGM, né, da CTNB, o que eu já comentei, também aqui, acho que eu antecipei, né, falei no artigo onde não, não é, estava relacionado, que é a questão da, da publicização do ato em diário oficial, então qualquer ato, cancelamento, suspensão e reativação, vai para o diário oficial, é publicado, tá, e aqui o que já veio do PL 6007, que é o não cumprimento de boas práticas clínicas, que aí sujeita ou infratou as penalidades previstas na lei 6437. Bom, aqui é o último slide, né, a norma, a minuta vai, tem 102 artigos, e aqui é só falando as normas que serão revogadas. É isso, gente, muito obrigado, desculpa aí, né, é muito longa, e por mais que eu tentasse aqui, contentei, né, correr, é bastante coisa. Bom, nós temos alguns minutinhos aí, né, para responder algumas questões, se é que teve alguma dúvida, eu não consegui acompanhar que estava apresentando, mas aí só reforçando novamente que o que eventualmente a gente não conseguir responder agora, que tem o e-mail, né, da pesquisa clínica, que é importante identificar como é um e-mail institucional que a gente recebe para vários assuntos, é importante que no assunto seja colocado especificamente consulta pública 1257 e tal, para a gente fazer uma triagem, enfim, se precisar, tá, a partir do dia 21 os formulários, o formulário estará disponível para contribuição, nós faremos uma reunião posterior com o setor, né, com as associações, enfim, numa tentativa, não é, de discutir mais profundamente, tirar dúvidas e etc, etc, é para que a gente dê maior celeridade possível, né, para que a gente não se estenda há muito tempo, né, porque a gente sabe que uma norma desse tamanho costuma gerar um número de contribuições muito grande, né, e é ótimo que venham as contribuições, mas o que nós estamos tentando é que o que a gente puder antecipar, né, de tirar dúvidas e esclarecer, e que eventualmente não precise vir no formulário, preencher o formulário, a gente faz isso e eu acho que dá, dá maior celeridade para o processo. Cristian, Adriane, eu não sei, Claudio Osvan, tem várias perguntas no, nessa parte aqui do perguntas e respostas, algumas pessoas fizeram perguntas no chat, depois passaram para o perguntas e respostas, acho que você puder dar uma olhadinha lá, uma corrida aqui, Eu tentei responder algumas e deixei outras para você comentar. Bom, eu vou correr algumas aqui, que aparecem para mim aqui, não são tantas. Tem relação aqui, eu recebo meio prazo, né, prazo de 90 dias, é prazo de 90 dias, né, quando, se tiver uma exigência, para de contar o tempo, passa o tempo, passa a ser da empresa, né, até o cumprimento de exigência, que tempo de 30 dias é o máximo, quando entrar com o cumprimento de exigência, a gente recebeu o cumprimento, volta a contar. Se a gente parou no dia 45, dos 90, nós vamos voltar para o dia 46, quando receber o cumprimento de exigência, e vai de novo até os 90 dias. Extensão de prazo para resposta de exigência, isso foi algo que a gente discutiu muito, enfim, mas a conclusão que esteve dos grupos, dos envolvidos e etc, que não seria dada essa, essa prorrogação de cumprimento, para cumprimento de exigência, né. Então, nós fomos vencidos, nós sabemos que em algumas situações seria importante que tivesse a chance de uma segunda exigência, mas não houve esse entendimento, nem a conclusão, e manteve-se assim. Aí nós vamos ter que, não é, para lançar mão de alguma dinâmica, alguma reunião de pré-submissão, alguma estratégia, né, para que a gente minimize ao máximo, ao máximo, a possibilidade de exigência, né. Eu acho que, assim, deverá ser a documentação para classificação disso, em relação ao risco, o sistema será atualizado com opções baixo, média e alto risco. Nós estamos, temos uma, estamos desenvolvendo uma planilha, uma matriz de risco, né, mas a princípio, os critérios por risco serão esses, né. Nós vamos atualizar os códigos de assunto e tal, talvez não chegue a esse nível de código de assunto, ah, para baixo risco, menor risco e etc. Mas nós pretendemos, depois, criar um formulário e etc. Ou algo parecido, para que a própria empresa preencha, não é, para categorizar, que ela própria faça essa avaliação, e assim como nós recebemos o FAEC com algumas informações, que essa informação também seja incluída, né, algum checklist, algum formulário em que a empresa avalia e que é informe, que se enquadra naquele, naquela categoria de risco, e aí o resto a gente segue aqui internamente, né. Lembrar sempre que a documentação, independente de mexer no risco, a documentação será sempre completa, tudo que está na norma precisa ser apresentado. Agora, esses documentos que poderão ser avaliados de forma otimizada é que nós vamos definir. retirada de DCM em fila pela norma urgente para suspensão à nova norma em CP razão das diferentes prazos e critérios. Bom, a pergunta aqui é se a gente vê a possibilidade de retirada de DCM que hoje já está na norma para enquadrar nos novos nos novos critérios da RDC que virá ainda, né. Bom, hoje, assim, os DCM's que estão na fila, assim, a maior parte estão se enquadrando na RDC 601, a RDC 601 ela vence daqui a pouco, a sugestão que a gente dá é que vocês procurem ao máximo, corram quanto a isso, né, se já tiverem aprovação em outras autoridades que já entrem, porque valerá, né, ainda que a partir do dia 23 não valha mais a RDC para os novos processos, o que foi submetido até o dia 23 continua valendo de acordo com a RDC 601. Para que a gente trate, né, ainda como realize, né, mas em relação a retroagir o que dá norma para o que vem, eu acho que não pensamos nisso, eu acho que ponto administrativo aqui, talvez isso não seja possível. A previsão de... Sim. Eu não sei se vale a pena, porque teve gente que começou a fazer pergunta lá atrás, pelo menos 50 a uma hora, e eu acho que vocês estão respondendo coisas mais recentes. Você acha que vale a pena eu trazer algumas perguntas que foram feitas mais no começo das apresentações? Por favor. Então, vamos lá. A Gislane Capeletti, estudos clínicos conduzidos no Brasil, mas que não possuem finalidade de registro, devem seguir qual norma? Deveria ser RDC 172 de 2017, e neste caso, havendo eventos advertos graves, não cabe nenhum tipo de notificação destes eventos, a Anvisa, já que esta norma não requer esta notificação? Exato. O 172, né, tem que ter aprovação da Conep, obviamente, mas não tem fins de registro, então, não deverão ser submetidos aqui para a Anvisa. E a questão do monitoramento e eventos adversos também está dentro do pacote de monitoramento da Conep. E aí, um colega comentou nessa pergunta e pediu a gentileza de vocês responderem. Se haverá alteração com relação aos critérios de reporte de eventos adversos para autoridade regulatória? Esse, não, esse eu vou pedir a ajuda dos universitários aí. Grupo de segurança, acho que isso não está na... Cris, Kellings... Christian, poderia repetir a pergunta, Posso, sim. Haverá alteração com relação aos critérios de reporte de eventos adversos para autoridade regulatória? Acho importante frisar que as alterações foram muito mais nas questões das terminologias, né, com relação aos guias do ICH. Então, a definição de SUSAR, ela segue muito mais a partir do conceito estabelecido do ICH e alguns esclarecimentos a mais também foram colocados na nova proposta da RDC, como, por exemplo, avaliação de causalidade pelo investigador e também pelo patrocinador, mas, de forma geral, os critérios e os prazos se mantêm. Perfeito. Passando para uma próxima, posso? Confirmando entendimento, estudos de fase 4, produtos já registrados no país, sem finalidade de registro que precisem de importação de produto, deve seguir a RDC 172 apenas? O que fazer com os eventos adversos graves ocorridos com este estudo no país com o produto que já possui registro? Segue a RDC 172 que não requer notificação de evento adverso ou seria a RDC 406 barra 20 de 2020 e o que fazer se não requer importação? Seguiria só a RDC 406 de 2020? Bom, aí depois o grupo me complementa, mas, primeiro, se o medicamento já tem registro, então nós já estamos falando de farmacovigilância, que é no pós, então imagino que o acompanhamento e o monitoramento de evento adverso já está sendo reportado ou notificado nos termos do regulamento da farmacovigilância. Se vai fazer um estudo de fase 4 que não tem finalidade de registro, não entra por equipe, aí, de novo, muito parecido com o anterior. Se vai fazer um estudo com os seres humanos, aí o reporte, notificação de eventos adversos, enfim, entra no pacote da Conep, que será a única instância que vai fazer a autorização da realização do estudo. Não é isso, Cris? Isso, exatamente. Segue a 406 de farmacovigilância. E aí, se tiver alguma coisa para importar, algum insumo, a RDC 172. Próxima pergunta, como está sendo incorporado alguns tipos de medicamentos como biológicos, biosimilares, vacinas, na nova proposta da norma? Haverá alguma mudança a RDC 55 2010? Então, os biosimilares, como eu disse, nós fizemos constar na norma, até para que ficasse um gancho para que a gente pudesse tratar isso, ainda que de forma paralela, no instrumento específico, mas o tema é tratado mais profundamente pela área de registro, que está com uma consulta pública na praça sobre biosimilares. Então, sobre requisitos e tal, não daria para a gente prever o que seria pedido ou estabelecer qualquer critério em relação a biosimilares, porque vai depender muito da perspectiva do registro. O que o registro vai pedir a partir de agora em relação a biosimilares? que tipo de estudo? De repente, estudos PON, qualquer coisa diferente? Então, a gente não colocou nada na norma, nós estamos aguardando a área de registro consolidar a normativa deles, e aí sim, precisando, então, a gente precisa fazer essa interlocução com eles, assim também teremos que fazer em relação a estudo de vida real que a área de sintéticos está tratando e já tem guia e uma série de coisas, por quê? Porque nós recebemos a encomenda, a encomenda do registro, se o registro diz que só precisa de um fase 3, aqui na COPEC nós temos, olha, fase 3, deve-se cumprir para realizar um fase 3, assim, assim, mas a encomenda é feita pela área que vai receber o dado depois, que no caso é o registro. Então, por isso, a gente não entrou em detalhes em relação a mil seminários. Próxima. Qual a periodicidade de entrega do D-SUR anualmente a partir da aprovação do D-D-C-M? Se eu fiz algum equívoco aí na leitura, vocês devem saber do que se trata. Cris? Esse detalhamento vai vir nas orientações do manual, mas seguindo o que já estabelece nas datas do ICH. se vocês tiverem alguma pergunta aí que vocês querem destacar, gente, eu estou só seguindo uma ordem de trás para frente, cronologicamente. Tem alguma que vocês queiram destacar para eu não continuar aqui? Eu tenho uma próxima. Alguma novidade sobre estudos descentralizados e entrega de medicamento experimental ou comparadores na residência do paciente? Direct to patient... É, está aqui. Como eu disse, esse é o nosso próximo tópico, está na nossa agenda regulatória 2023, 2024, 2025. Então, assim, depois que a gente entregar aqui a RDC nova, esse será o nosso próximo tópico. Recentemente, nós republicamos uma nota técnica, a nota técnica 23, que a gente publicou ao longo da pandemia, só que, nesse caso, foi direcionada especificamente para o estado do Rio Grande do Sul, por razões óbvias. Então, dentre as várias atividades que poderão ser descentralizadas e flexibilizadas, enfim, inclui-se a questão da entrega do medicamento, né, e lá, mais que nunca, né, essa entrega do medicamento onde quer que o paciente, o participante, se encontre, né. Então, foi incluído lá, por enquanto, está restrito ao Rio Grande do Sul, mas será discutido proximamente, em breve, também para a elaboração de um instrumento próprio e tal. Como eu, assim, como nós fazemos parte, somos membros do ICH e é um tema que está sendo discutido amplamente no mundo inteiro, então, nós também, às vezes, dependemos um pouco, né, das conclusões e do que é acordado, do que é consensuado nas discussões no ICH, no próprio ICH e nos outros fóruns, mas, na medida do possível, a gente vai avançando no que for, né, menos crítico, enfim, então, nós esperamos que, breve, a gente se debruce sobre o tema. Quando se fala em hiperlink, o formato CTD seria aceito? Bom, nós não estamos, sim, a nossa expectativa, primeiro, não temos o CTD implementado, né, nem é essa expectativa, nós sabemos que os pacotes regulatórios, que são submetidos no modelo e na plataforma, no ECTD, né, tem essas funcionalidades e etc., mas nós não estamos falando nisso, nós estamos falando de um texto simples que um PDF, por exemplo, tem funcionalidade que permite, né, você buscar as informações, sai lá do sumário, clica, você vai lá na informação, então, não estamos esperando nada, né, muito tecnológico, enfim, porque o CTD, lá nós fizemos só uma recomendação, enfim, mas nós sabemos que não são todos, né, que hoje já apresentam, embora a maioria apresente no formato CTD, não são todos, né. por desenvolvimento clínico, entende-se qualquer estudo de desenvolvimento ou focado no estudo que está sendo conduzido no Brasil? Não, desenvolvimento clínico, como eu disse, o DDCM tem esse objetivo, deve reunir todas as informações disponíveis em relação a tudo que está sendo feito, foi feito em relação àquele medicamento experimental, então, ainda que no corpo da norma, aí, né, nós falamos de 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 pareceres, de me fugiu agora o termo, enfim, mas ainda que o estudo não esteja sendo realizado no Brasil e que está sendo realizado em outros países e por alguma razão, é aquele medicamento para o qual tem o estudo sendo realizado aqui também, não necessariamente aquele do outro país, mas se acontecer qualquer, né, questão, em relação à segurança, enfim, o que nós estamos pedindo é que isso seja informado, que seja apresentado, porque faz parte da história do desenvolvimento daquele medicamento, às vezes está sendo estudado aqui para câncer de mama e estudado para Alzheimer, sei lá, né, essa comparação meio absurda, mas em outro lugar, mas o medicamento é o mesmo, né, então essas informações são, precisam ser passadas porque a gente tem que ter a informação completa sobre o desenvolvimento clínico do medicamento experimental. A broxura é atualizada em geral anualmente, se espera algo diferente das diretrizes globais? Não, não, não esperamos algo diferente, inclusive a gente remeteu ao E6, né, que já prevê que essa revisão seja anual, né, é importante destacar que em algum momento sobre, por exemplo, novas indicações e etc, que eu comentei que poderia ter, obrigatoriamente tem que ter essa atualização da broxura, mas também pode ter, enfim, uma broxura específica e tal, já que nós temos a versão inicial aqui, mas a frequência da atualização da broxura é anual como está no E6. pode haver casos em que a empresa tem que pedir autorização do agente regulador do país para poder compartilhar o parecer de aconselhamento científico. Para não atrasar a submissão, podemos justificar o não envio mesmo o documento existindo? Eu acho importante, assim, havendo esse impedimento, essa dificuldade, o patrocinador, que é o titular do medicamento do desenvolvimento clínico lá e aqui, ele pode não ter o documento, mas tem ciência do ocorrido ou, enfim, é importante que ele descreva sobre, discorra sobre o ocorrido, eu não tenho o parecer, eu não tenho o documento em si, né, mas para além da justificativa de que não tem o documento ou que não foi liberado, etc, se tiver disponível ou se tiverem disponíveis, qualquer informação relacionada que seja apresentada, né, nós estamos avançando com a interlocução com as outras agências que nós reconhecemos, né, em relação a essas trocas de informações e, enfim, por isso colocamos no corpo da, na norma, uma previsão para que a empresa também declare ou autorize, né, que a gente peça alguma informação àquela autoridade que reconhecemos se precisarmos, né, então é para isso também que a gente colocou lá. Agora tem, vem um texto um pouco maior, gente, e ele faz uma pergunta no final. Os documentos do DDCM, análise crítica de estudos farmacológicos e toxicológicos não clínicos, análise crítica dos estudos clínicos já realizados, resumo dos aspectos de segurança baseado na experiência prévia em seres humanos com medicamento experimental e a experiência pós comercialização em outros países. Não serão mais requeridos? São requeridos. Na brochura está previsto, né, que na brochura tenha as informações sobre não clínicos, acrescentamos lá também que é preciso quando for se rir uma que tenha não só informações, mas informações detalhadas sobre estudos de toxicidade farmacocinética e farmacodinâmica, então eles continuarão sendo obrigatórios, né, nesse caso nós remetemos para o guia e é o guia que vai falar, né, tem alguns regulamentos em alguns países que coloca, que pede, por exemplo, a parte não clínica no pacote do desenvolvimento do medicamento experimental, não, outros pedem na brochura, isso pode variar, né, às vezes consta como um item lá do dossiê do medicamento experimental, estudos não clínicos, mas aqui nós deixamos na brochura e eles continuam sendo obrigatórios. A Rafaela Carlos está com uma dúvida sobre a inclusão de protocolo não previsto, ainda haverá o código 10818, se não, como fazer inclusão de protocolo não previsto? Então, na verdade, nós vamos fazer uma revisão nos códigos de assunto, a troca de código de assunto, né, é sempre um desdobramento, né, das revisões das normas, enfim, mas do ponto de vista operacional, como nós estamos falando, por exemplo, lá no, da atualização do plano de desenvolvimento, né, para o caso dos estudos previstos, né, está previsto o plano de desenvolvimento e o estudo não será realizado, não haverá submissão de DEC em relação àquele estudo e a gente vai criar um código específico para a atualização do plano de desenvolvimento, né, e também em relação a esses códigos de assunto, hoje não tem um código de assunto específico para 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 DEC, estudo previsto, né, a gente tem por exclusão, porque como tem um para inclusão, tu tem um para inclusão, por exclusão o outro é o previsto, né, mas nós faremos faremos a reformulação dos códigos para corresponder exatamente ao que nós estamos pedindo, na verdade o mais importante nem é isso, né, a questão é do ponto de vista operacional da análise, né, da análise, que a conclusão que a gente chegou é que o fato de ser previsto que antes, né, quando é publicada a RDC9, nós imaginávamos que os estudos clínicos que constassem no plano de desenvolvimento, que a gente conseguiria fazer alguma análise e adiantar, antecipar alguma coisa, né, mas ao longo do tempo que a gente percebeu que não é possível fazer isso, então, essa separação de não previsto ou previsto não está mais fazendo muito sentido. Aos assuntos a gente vai criar os assuntos próprios para atender a cada uma dessas situações. artigo 29, o artigo 29 não cita a necessidade de certificação BPL para os centros de realização de estudos não clínicos. Não existe a necessidade de comprovação de certificação? Não, na verdade, nós não estamos pedindo, nós estamos falando, BPL, BPC e BPF, nós estamos colocando que, havendo a certificação, que esse documento seja apresentado é o documento equivalente, né, a nossa preocupação é que tem uma evidência de que os estudos não clínicos foram realizados em conformidade com as BPLs, né, isso não tendo o documento a certificação, a empresa precisa fazer uma declaração de que foi, né, de que foi, de que foram realizados de acordo com, em conformidade com as BPLs. O guia ICH, que agora me fugiu o número, ele fala, ele sugere algumas situações em que os testes não clínicos precisam obrigatoriamente serem conduzidos em condições BPL, né, BPL, e outros não necessariamente. Então, tem também essa questão aí, mas tem um guia que eu esqueci agora, perdoe, esqueci o número dele agora, mas que especifica as situações onde realizar estudos não clínicos, alguns testes precisam ser obrigatoriamente obrigatoriamente em BPL. Provavelmente são testes definitivos, né, de, provavelmente de, em que, avalie, me fugiu agora, gente. Enfim, tipo, concentrações e, e, desafio, e, embora não seja, né, essencialmente o teste, vamos fugir. Mas, enfim, o guia estabelece, dá algumas sugestões. Nós sabemos, por exemplo, que a OCDE, os países membros da OCDE, eles têm, né, um acordo, né, um acordo entre eles e se reconhecem mutuamente em relação à realização de estudos não clínicos, né, como se fosse realizou o estudo naquele país ou naquele laboratório, né, do grupo de membro ou certificado em algum momento pela OCDE, enfim, que já é reconhecido e etc, etc. Mas isso só vale para os membros, né, nós não temos nenhuma questão em relação a isso, embora a gente tenha colocado na norma, inclusive em relação ao OCDE, porque entendemos que, eventualmente, alguma empresa pode se utilizar desse expediente e ter o comprovante e apresentar ao invés da declaração e falar, olha, nós somos membros, o nosso centro, o nosso laboratório é certificado, enfim, nós somos membros e blá 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 blá. Existe previsão para a prorrogação da validade das RDC-601 de 2022 e 573 de 2021 até a publicação da nova versão da RDC-9? Não, não há mais essa possibilidade de prorrogação, né, não conseguimos, quem acompanhou, né, percebeu, viu que foi com muita luta que a gente conseguiu prorrogar, a gente tinha pedido para prorrogar até dezembro desse ano, dezembro de 2024 e a princípio só nos foi permitido prorrogar até dezembro do ano passado, aí com, né, muita discussão que cederam para maio, 23 de maio para dar um ano, mas não, não tem mais essa possibilidade porque elas foram, elas foram elaboradas, né, sob a perspectiva de uma emergência em saúde pública e era temporária, emergencial e temporária, um cenário que hoje já não, graças a Deus, já não existe mais. O documento interno para avaliação simplificada será divulgado? Então, nós estamos estudando como fazer isso, que, assim, é algo muito complexo ser feito, uma matriz de risco é muito complexa para fazer, que você pode ter risco de pelo menos quatro fontes, quatro origens, né, você tem do medicamento em si, você tem do estudo em si, você tem da população, você tem da doença, você, então, sim, essa avaliação de risco é complicada, né, e não é só para nós, é para todo mundo, tanto é que se a gente recorrer aí aos regulamentos internacionais nos quais nos baseamos, eles não fogem muito dessa questão de medicamento já registrado ou não registrado, com mais informações, com menos informações, então, é muito complicado de se fazer essa avaliação e estabelecer critérios, porque é muito caso a caso, e lembrar que a gente trabalha, né, o nosso objeto de trabalho é inovação, né, inovação, então, a gente, todo dia é uma inovação, e, assim, uma situação nova que não tinha previsto, então, é muito difícil, com riscos diferentes, né, e envolvido não só a tecnologia, às vezes, ao participante também, então, é muito complicado para a gente fazer isso, e, mas, é algo muito operacional, porque se vocês olharem na RDC 601, a gente diz o seguinte, olha, no caso dos DECs, dos processos que serão contemplados por essa, para análise simplificada, todos os documentos serão apresentados, mas somente o FAEC será realizado e o estudo de estabilidade, quando se tratar de recomendação de armazenamento entre 15 e 30 graus, que é específica para a zona 4B, né, então, está lá escrito isso, mas com a experiência que a gente teve, então, nós observamos que às vezes precisava avaliar uma outra questão, né, por um risco identificado, por um, e a gente não gostaria e não deveria, se tratando de inovação e caso a caso, de ficar preso, ah, não, nesse caso, nós só vamos avaliar a estabilidade, não, nesse caso, nós vamos avaliar só isso, não, então, eu acho que o patrocinador tem que ser sempre em mente, primeiro, toda a documentação deve ser apresentada, sempre, o patrocinador tem que estar sempre preparado para responder qualquer questão relacionada ao seu desenvolvimento, né, então, com base nisso, não dá para a gente fazer um checklist, uma lista, né, que vai durar muito pouco tempo, de alguns meses já surgem outras tecnologias, outras inovações e aí deixa de fazer sentido. Sobre as declarações de BPL, BPC, BPF, o que exatamente se espera? Será necessário apresentar, por exemplo, certificados ou continuará sendo aceito que as condições de BPL ou BPF sejam seguidas sem necessariamente ter o certificado BPL, BPL-BPF? Pois é, a gente sempre fala em condições de BPL, não havendo certificação, né, a gente parte dessa premissa, que é condições de boas práticas laboratórias e em condições de BPF, porque não há um certificado, uma certificação, um outro país faz em BPL e outros fazem também em BPF, assim como a gente faz aqui para medicamento para ser registrado, enfim. Então, o que nós estamos pedindo, nós estamos deixando aberto como única, o último recurso uma declaração, né, porque pode ter patrocinador que tem, como eu disse ainda há pouco, que tem o certificado porque os estudos não-crínseos foram realizados, enfim, em outro país e lá tem. agora o mais importante e aí, assim, a declaração, não é, a declaração tem um valor, enfim, jurídico, o mais importante é, assim, é que se observe aí, a pena que eu esqueci aqui o número do guia, né, mas, o número do guia de CH, mais que se atente isso, não é difícil, né, de encontrar quais testes são, obrigatoriamente, ser realizados em condições de DPL, né, hoje nós recebemos na brochura, por vezes, essa informação e a justificativa, né, de laboratórios internacionais, grandes laboratórios, enfim, coloca, olha, tais testes foram feitos, aliás, ainda separa, né, às vezes separa testes realizados sobre DPL, testes realizados não DPL, né, e com as devidas justificativas, né. Então, agora, tem uma observação, uma pergunta, seguido de uma ponderação, tá? A partir da vigência da nova regulamentação, os eventos adversos de estudos clínicos passam a seguir apenas esta nova RDC, ou seja, não devem ser seguidas às RDCs 9 de 2015 e 39 de 2008. Ele lembra que, de acordo com perguntas e respostas, estudos aprovados na vigência da RDC 39 de 2008 e que não foram inseridos em DDCM, devem continuar seguindo esta regulamentação até a sua finalização. Ok, eu acho que isso continua, depois a Cris, a Andreane, as meninas podem complementar, mas continua valendo, só que já são meio caso a caso, né? A RDC 9, ela foi publicada em 2015, então, em 2015, nós temos o quê? nós estamos em 24, tem nove anos, né? então, pelas nossas contas, são pouquíssimos estudos ainda que estão em andamento, em andamento que foram aprovados pela RDC 9, né? Mas há, então, é uma exceção aí, continua valendo, eu acho que a única coisa, aí, as meninas, confiram, por favor, é que houve uma atualização, hoje, tem uma plataforma e tal, né? A RDC nova que virá, como a Cristiane comentou, traz conceitos novos e etc, e aí é preciso fazer essas adequações e etc, continuar notificando, agora tem a plataforma, né, Vigimed, e eu acho que não haverá nenhuma dificuldade em relação a isso, independentemente de quando que foi aprovado o estudo antes ou em que, em sobvigência de qual RDC, eu acho que isso não haverá nenhum impedimento numa dificuldade, né, não, Cris? Isso, exatamente, quanto aos critérios é basicamente o que a legislação internacional já estabelecia, né, então, a gente apenas fez uma atualização para padronizar os termos, né, com o que já é adotado internacionalmente, mas os critérios são basicamente os mesmos. A CP traz como área a Agência Reguladora do Japão, PMDA, entretanto, não está na lista da instrução normativa 289, de 20 de março de 2024, análise de petições de registro e pós-registro. Isso será harmonizado? Bom, nós tentaremos, obviamente, harmonizar ao máximo, não é? Mas, às vezes, algumas adequações precisam estar. O PMDA não está lá, e, assim, agora eu fiquei em dúvida se de fato está, mas quem está falando seguramente deve ter olhado, mas, por exemplo, lá tem EDQM, que para nós já não, então é preciso fazer essas. Por quê? Porque, a depender, se tem, a depender da frequência de registro, enfim, como eu disse ainda há pouco, nós temos, por exemplo, em torno de 40% dos processos que se enquadraram na análise simplificada por confiança regulatória, foi confiança regulatória em relação ao real que nada dá ou ao FDA, né? Então, essa experiência também, esse perfil é que vai moldar um pouco, não dá para falar em harmonizar completamente, até mesmo porque depende muito do grau ou do nível de confiança, e eu digo não confiança, confiança em si, mas o nível de troca de informação que será possível fazer entre a agência, porque o registro pode fazer, pode ter um termo, né, de confidencialidade em que permita a troca de informação sobre registro de medicamento, mas que a mesma agência não faria para o caso de ensaio clínico, de desenvolvimento clínico. Então, a gente tenta harmonizar ao máximo, mas essas questões precisam ser levadas em consideração também, né? E só para complementar, é importante levar em consideração que essa escolha dessas autoridades reguladoras de referência leva em conta também a forma como essas autoridades fazem a avaliação, se ela é semelhante à forma como a Anvisa avalia ou não. Então, muitas vezes, a avaliação que ela é feita para o registro, ela é compatível e a avaliação que é feita para a pesquisa clínica não é ou o contrário. Então, nem sempre essa lista de autoridades ela vai ser idêntica. Exato. Aí não é uma questão de que um confia e o outro não confia, né? É uma questão mesmo de perfil e necessidade. É, porque são atividades diferentes, né? Então, podem ter essas diferenças. Exatamente. Próxima questão aqui é apenas para confirmar o entendimento a submissão segue completa sem simplificação e apenas a análise será otimizada? Isso também vale para os documentos de qualidade de acordo com a instrução normativa que será publicada? Desculpa, Cristian, eu me perdi. Você poderia repetir, por favor? Ela quer confirmar o entendimento que ela teve ou ele, não sei. a submissão segue completa sem simplificação e apenas a análise será otimizada? É uma pergunta. Isso também vale para os documentos de qualidade de acordo com a instrução normativa que será publicada? Outra pergunta. Sim, vale também, né? Por quê? Por exemplo, se olhar a documentação de qualidade como está na 9, é simplificada, né? Ela não tem detalhe nenhum. a instrução normativa é que vai detalhar mais, né? E falar o que é exceção, caso que um ou outra informação pode ser, pode estar ausente, enfim, né? Mas a Iene não fará concessões, assim, de não ter que apresentar completa. Muito pelo contrário, ela vai detalhar um pouco mais até para permitir, facilitar para que o patrocinador reconheça o que que é o dossiê completo, né? Que informações devem fazer parte. Aí, Christian, você me permite, aqui tem uma sobre a priorização, né? Raquel, Raquel Garoso. Os ensaios clínicos priorizados pelas RDC 204, 205 continuarão com prazos diferenciados em relação aos prazos da RDC 9, da RDC 9, correto? É, bom, primeiro, elas continuarão vigentes, né? Da maneira como estão. Elas estão também na agenda regulatória, na agenda regulatória 24 e 25, né? Como são RDCs transversais, ou seja, para registro, para pesquisa, para tudo, essa discussão é um pouco mais ampla, tem que fazer, né? Com todas as áreas, mas ela está na agenda regulatória e será discutida. Eu acredito, é preciso aguardar ainda, eu não tenho essa resposta agora, mas eu acredito que, em relação aos prazos, isso, acredito que deve ser mantido. O que eventualmente, não, que eventualmente, não, o que seguramente deve mudar são os critérios, né? Que, assim, o que a experiência nos mostrou até agora é que alguns critérios que estão lá, hoje já, assim, se tornaram muito amplos, né? Que virou, ficaram comuns, né? Não são mais passíveis de priorização, e outros que precisam ser incluídos, que hoje não está contemplado lá. Mas a questão do prazo, eu acredito que será mantido, sim. Acredito. Essa é uma resposta anônima, uma pergunta anônima também. Em relação, eu vou fazer uma outra aqui da Milene, Milene Costa. Em relação ao artigo 26, poderia ser vincular novos DX aos DDCM submetidos, considerando os casos em que se prevê mais de um estudo a ser conduzido no Brasil, e não seja necessário aguardar a aprovação do DDCM, em relação ao artigo 26, poderia ser vincular novos DX aos DDCM submetidos, tá? Considerando os casos em que se prevê mais de um estudo a ser conduzido no Brasil e não seja necessário aguardar a aprovação do DDCM, eu não sei se eu entendi, Milene, depois você pode encaminhar novamente, por favor, mas, assim, não, a gente não prevê a antecipação de aprovação de protocolo de DEC sem o DDCM aprovado, sem aprovar antes o DDCM. não sei se é, confesso que eu não entendi direito, mas se for isso, não, né? É, Cláudio Oswaldo, acho que a diferença é que no artigo 26 está DDCM aprovado, e ela está sugerindo DDCM submetido, foi o que eu entendi, não sei se era essa a intenção da pergunta. Artigo 26? E aí você pode ler o artigo inteiro aí, Adriana, que eu já saí do... É, artigo 26, a qualquer momento o patrocinador ORPC ou patrocinador investigador poderá vincular novos DEC ao DDCM aprovado. Entendi, entendi. É, aí vamos precisar precisar acrescentar isso, porque a submissão do DEC pode ser feita a qualquer momento, agora eu entendi, Milene, a qualquer momento, independente de ser aprovado, de já estar aprovado, né, porque dentro do prazo entre a submissão do DDCM e a sua aprovação, né, além do DEC que já obrigatoriamente tem que estar o primeiro, outros DECs poderão ser submetidos, né, ao DDCM ainda não aprovado, até, a sua conclusão. Eu acho que aí a questão que pode ser complexa é o seguinte, né, você tem lá um DDCM com um DEC e nós temos um prazo, né, para aquele conjunto, e aí se entra outro DDCM e aquele... Outro DEC. Aliás, entra outro DEC e o DDCM com o DEC já estão próximos do prazo previsto, né, na lei e na RDC. E aí, esse outro DEC entrou bem próximo desse prazo, aí fica bem complicado, complicado fazer a avaliação e a aprovação próxima, né, aí ele sairia depois, assim, em termos práticos. É. É difícil você conseguir fazer essa avaliação, né, conjunta e liberar um CEP com os dois DECs. É. O... Assim, uma coisa que precisa... Que, né, de fato, essa é uma questão complicada de se fazer, mas o prazo, por exemplo, hoje o que entra, tudo que entra junto com o DDCM, mesmo depois, um mês depois, dois meses depois, antes do DDCM ser concluído, nós juntamos tudo com um DDCM, certo? DEC inicial. E o prazo é o mesmo. E o prazo é o mesmo. Então, tanto faz. Essa é uma outra questão, né, porque, assim, uma coisa é o prazo de 90 dias para um DDCM e um DEC. Outra coisa é o prazo de 90 dias para um DDCM e quatro ou cinco DECs, como acontece. ou seja, é o mesmo tempo para um triplo do tempo necessário, né? Então, isso aí tem que haver. A outra questão também é o seguinte, que, como nós estabelecemos um prazo de dez dias entre o DDCM e o DEC, né, esse é o prazo. Então, dentro desses dez dias, terão que ter todos os DECs referentes àquilo do DDCM que serão avaliados dentro desse prazo de 90 dias. Então, se for um mês depois, ou como a Adriane falou, próximo dos 90 dias, já não terá cumprido esse prazo de dez dias que nós estabelecemos anteriormente. Tem essa questão também. E aí, a questão é essa, é assim, é volume de trabalho e o tempo necessário para cumprir, não é, às vezes, então, o prazo de 90 dias se nos coloca numa situação que não nos permite flexibilizar, nós vamos ter, por exemplo, na triagem, como eu falei, no caso de DDCM, não precisar fazer uma triagem para fazer uma organização, ver o que é complexo, que é de menor risco, maior risco, etc, e eventualmente até criar uma fila com menor risco, sei lá, alguma coisa desse tipo, nós estamos deixando um gancho na norma para isso, mas é algo que a gente ainda tem que avançar, então, esse prazo acaba nos empurrando para não flexibilizar muito mais do que o que a gente consegue cumprir, né, que hoje já não estamos cumprindo, essa é a verdade, né, nos traz um desafio ainda maior agora. Bom, estudos fase 1, vou fazer mais uma aqui, a Liliane, estudos de fase 1, que são estudos de BDR com biosimilares, seguirão a nova RDC ou a RDC 742-22. Bom, os estudos, os estudos de biosimilares, os estudos de BDR seguem a resolução da CETER, né, de BDR deles, né, a única, a interação, a interlocução que a gente vai fazer é simplesmente porque tem duas áreas envolvidas em um único processo, né, e o nosso, o nosso prazo, inclusive, passa a ser limitante para a CETER, porque nós teremos um prazo, um estudo de BDR que será apresentado, seja por um ADF, um biosimilar, qualquer que seja, a ser analisado pela CETER, o prazo será o nosso, né, esse prazo é o prazo que vai ditar o ritmo da análise, mas em termos de critérios e procedimentos, enfim, são o da, no caso, a RDC 742-22, né, que é o deles, da CETER. Quando se tratar, por exemplo, de estudos fármacodinâmica, essa é uma interação, uma discussão que a gente vai fazer ainda, né, principalmente agora, né, em relação a sintética, por exemplo, dose-resposta, estudos fármacodinâmicos, ou biosimilar mesmo, quais estudos serão realizados, quem fará a avaliação, porque a CETER faz a avaliação fármacocinética, mas quando é de fármacodinâmica, aí a COPEC terá que fazer, então tudo isso nós vamos precisar ainda ter que amarrar direitinho e tal, mas quem trata do assunto fármacocinética, BDR, BE, é a norma da CETER. Nós somos clientes nesse caso, né, nós recebemos um parecer falando que o estudo já foi feito, aprovado, etc., como parte do nosso docinho. bom, anônimo é completo, né, submissão segue completo, olha, isso foi uma discussão que a gente fez no relatório de AIR, e eu recomendo que vocês leiam, pelo menos essa parte, né, que interessa, que interessar, porque seria muito complicado, muito difícil do ponto de vista gerencial, de operacional, de estabelecer, de estabelecer quais documentos ou dados precisam ser apresentados com base no risco, porque só serão esses que serão avaliados, né, se por um lado tem toda a questão que eu comentei ainda há pouco pela dificuldade de se estabelecer a análise baseada em risco, né, por isso que nós colocamos que esses critérios nós trataremos internamente, né, imagine, além, né, de estabelecer o que é de maior risco ou menor risco, ainda estabelecer o documento e o patrocinador apresentar somente esses documentos, né, então vai ser muito difícil o controle disso. Por outro lado, do ponto de vista administrativo, formal e jurídico também, é obrigatório que nós tenhamos todos os documentos aqui, né, todo o dossiê, o dossiê completo, as decisões, as análises tomadas e etc, etc, eu digo do ponto de vista jurídico, porque não é incomum que em algum momento, por alguma razão, nós precisamos prestar esclarecimento sobre, né, desenvolvimento ou registro, enfim, seja para o parlamento, seja para o Ministério Público, seja para o STF, enfim, né, e não ter a documentação completa que a gente vai ter uma informação pela metade. E a qualquer momento, como a gente comentou também, só para reforçar, não há, a Anvisa não é obrigada a aprovar, não é, não é vinculante, a aprovação de uma área não é vinculante, não é chancela para a Anvisa aprovar obrigatoriamente, né, podemos ter um processo para o qual foi pedido uma análise otimizada e por alguma razão nós entendermos que vai ser preciso ser feita uma análise integral, então, esse direito, essa, essa, essa prerrogativa não, não será excluída, né, não é mentira. E se não tiver o documento completo, como é que nós vamos fazer a análise integral? Bom, eu acho que, é, eu acho que nós avançamos um pouco para além do horário foi até agora mesmo, até às cinco? É, a gente está já às cinco e trinta e quatro, a gente tinha previsto até às cinco horas, estamos aí trinta minutos já do tempo que a gente tinha previsto. Tá, correndo aqui rapidamente as, vamos, estão aparecendo para mim, eu acho que algumas são repetidas, né, nós já respondemos certificado BPL, BPC, é, eu acho que nós respondemos a grande parte aqui, pelo menos, e aí, é, novamente, né, podem utilizar o pesquisaclinica arroba anvisa.gov.br, né, lembrar de identificar lá dúvidas, CP 1257, para a gente triar e identificar mais facilmente, porque chega a um milhão de e-mails, é, e também na, no formulário de contribuições que será, estará disponível a partir do dia 21, é, também por meio do formulário, né, como eu disse, a gente vai tentar ir em algumas reuniões e conversar e discutir com, com, com setores, enfim, para que a gente tente minimizar, mitigar ao máximo, né, o número de, o número de contribuições, é, justamente para poder dar um pouco mais de celeridade, né, porque a gente sabe que, assim, é muito heterogêneo, né, pesquisa clínica, é um setor bastante amplo, pessoas com experiências diversas e tal, e, às vezes, vem uma contribuição, pode ser, é, alguma coisa que a gente pode adiantar numa dessas reuniões, numa dessas discussões, e tal, e tirar dúvidas, esclarecer, enfim, né, não precisaria vir pelo, pelo formulário. Mas continuamos aí. Bom, então, eu agradeço mais uma vez pela atenção, pela resistência de todos aí, de permanecer até agora, e estamos abertos aí para discussão, assim, o que conseguimos fazer foi o melhor, né, que nós conseguimos, e, a despeito aí de todos os desafios, as dificuldades, e, enfim, faço um apelo que todos, eu acho que essa é uma questão que todos devemos enfrentar, porque nós estamos falando de pesquisa clínica, que é em relação à, à recomposição, né, dos técnicos, da agência, isso é importantíssimo, é, é, é importante para todos nós, não é para mim, não é para a Adriane, a Cris, aqui, equipe, né, para a pesquisa clínica no Brasil, é muito importante, é muito relevante, tem uma questão, como eu disse, é, que, não é, que nós conquistamos, né, a confiança ao longo do tempo, o Brasil tem bons investigadores, bons centros, e, e, e uma autoridade regulatória, né, que construiu uma confiança, e a, a confiança se constrói ao longo do tempo, e é reconhecida, e, e, eu acho que a gente deve se preocupar com isso, né, às vezes, um prazo pode fazer muita diferença e tal, pode aumentar o número de ensaios clínicos, que é muito bom, enfim, mas eu acho que o importante é que a gente tenha prazos curtos, prazos competitivos, mas que tenha também análise, que a autoridade regulatória consiga cumprir o seu papel, a sua missão, né, de proteção da, 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 da população, da saúde da população, e que possa chancelar isso, e que a sua chancela continue sendo reconhecida, né, pelas autoridades, mundo afora. Então, muito obrigado, obrigado, Cris, aí, pela organização, ok, e aí, a nossa equipe tá toda aí também, da Copec, a Dírio 2, a Meruza, a doutora Meruza, que nos honrou aí com a abertura, tem dado todo o apoio, enfim, então, eu agradeço a todos e continuamos juntos aí, construindo o que for melhor para todos. Nós também agradecemos e encerramos a gravação neste momento. Obrigado a todos. Obrigada.